Então, boa tarde. Luana Gonçalves Molim vai apresentar o primeiro trabalho da Jornada de Integração do IFES. Boa tarde. Todo mundo está me escutando? Sim. Meu nome é Carolina. Eu faço parte do grupo da Luana, junto com o Guilherme e o José Vitor. A gente elaborou o trabalho com o título de A Construção e Interpretação de Gráficos a partir dos resultados obtidos pelo jogo A Torre de Hanoi. Nossa supervisora foi a Kátia Senra e o coordenador da área foi o Jorge Henrique. Pode passar. Então, através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, o nosso grupo teve a oportunidade de, em junho desse ano, colocar em prática um plano de aula que foi elaborado por nós, seguindo as orientações da nossa supervisora e do coordenador do programa. O nosso projeto foi colocado em práticas em turmas da primeira série do ensino médio da Escola CEI Átila de Almeida Miranda. Em duas aulas, foram necessárias duas aulas de mais ou menos uns 50 minutos cada uma, para a gente poder concluir todo o ensino proposto, tudo que estava dentro do nosso programa, né? Nosso planejamento. Mas, devido à pandemia do Covid-19, o nosso grupo, ele foi, os PIBIDianos estavam de forma online, através da plataforma Google Meet, enquanto os alunos estavam dentro da sala de aula, né? Junto com a professora, no caso, a nossa supervisora, enquanto a gente colocava todo o planejamento em prática. Pode passar. O objetivo dessa nossa intervenção, desse nosso plano de aula, era aplicar o conceito de construir e ler os gráficos de todos os tipos. Mas o que a gente colocou mais em ênfase na hora de explicar aos alunos foi os gráficos de barra e o de setor circular. Por meio dos resultados que a gente obteve, né? Quando a gente pediu para os alunos efetuarem o jogo, depois, mais para frente, vocês vão entender como que foi elaborado direitinho, a gente conseguiu extrair os resultados dos alunos e, através dos resultados, montar os gráficos. Pode passar. O nosso referencial teórico foi baseado nos jogos para ensino de matemática, de Lorenzato, de 2006, e da sequência didática de Zabala, de 98. Pode passar. Bom, a gente começou a aula se apresentando aos alunos e a gente teve uma conversa sobre os tipos de gráficos a fim de investigar o nível de conhecimento que esses alunos da primeira série tinham a respeito da interpretação e leitura desses gráficos. E, após essa conversa, que foi bem breve, nós contamos a lenda da Torre de Hanoi, que ela é muito utilizada para trabalhar com projeção numérica, mas a gente decidiu trabalhar com gráficos para analisar a quantidade de movimentos que os alunos fariam em cada fase. Então, a gente trabalhou com duas fases. A primeira fase era com três discos e os alunos tiveram três tentativas. E, depois disso, a gente teve a segunda fase, que era um pouquinho mais difícil, com cinco discos, e eles também tiveram três tentativas. E, após cada tentativa, eles preenchiam a quantidade de movimentos que eles usaram num formulário que a gente passou online para eles. E, após o final da primeira aula, teve um intervalo. Enquanto esses alunos estavam no intervalo, nós nos reunimos e fizemos esses gráficos para apresentar para os discentes, para despertar o interesse que esses alunos, nesses alunos, para interpretar os gráficos que foram produzidos com os dados obtidos durante a apresentação. Na verdade, a nossa ideia inicial era que os próprios alunos fizessem, né, construíssem os gráficos. Só que, durante o nosso planejamento, a gente não contou com o tempo de deslocamento dos alunos até o laboratório de informática. E também nem com o tempo que eles demorariam a voltar do intervalo. E, com isso, a gente perdeu uma parte bem significativa da nossa aula. Porque a gente se programou em duas aulas de 50 minutos, né? 100 minutos para a nossa aula planejada. Só que, com esses deslocamentos, a gente acabou perdendo cerca de 30 minutos. O que afetou o nosso planejamento. Então, a gente precisou adaptar tudo isso. Então, a gente realizou os gráficos e só trabalhou com eles mesmo a interpretação. Então, após o retorno do intervalo, a gente apresentou num slide para ele esses dados, né, que foram obtidos por eles mesmos. E aí, quando a gente estava mostrando, eles demonstraram um interesse muito maior do que anteriormente, até mesmo fazendo a atividade. E eles participaram de forma bem mais efetiva aos posicionar os questionamentos que a gente ia fazendo sobre os gráficos, perguntando quais eram os tipos, perguntando sobre os dados. Então, foi uma parte bem bacana que a gente teve com eles. Então, no final da aula, a gente também passou um outro questionário para eles, também online, onde tinha algumas questões de interpretação de gráficos e outras sobre o feedback da nossa aula, uma avaliação da nossa aula que foi aplicada. E todas as expostas que a gente obteve foi bem satisfatório, porque todo mundo gostou. Eles escreveram ótima aula, bem satisfatório, bem descontraído, aula muito boa, que dá para aprender. Então, a gente entendeu que o contato com esses alunos, mesmo que de forma virtual, nos proporcionou compreendendo a necessidade de adaptar o plano de aula no momento em que essa aula se desenvolve, para que assim a gente consiga atingir os objetivos que foram inicialmente tratados e que o envolvimento dos alunos na construção do aprendizado fez com que esses docentes participassem da nossa proposta de atividade de forma ainda mais colaborativa. Aqui nós trouxemos alguns prints dos resultados do formulário, onde eles deixaram um feedback muito boa, foi uma ótima aula, os professores estão de parabéns. Aqui a gente perguntou, na opinião deles, como que foi a aplicação e a metodologia. A gente tinha colocado quatro opções de ótima, boa, regular e ruim, e todas as nossas respostas ficaram em ótima e boa. Eu vou falar um pouco sobre a conclusão. Apesar da atividade de proposta ter sido desenvolvida em tempos de pandemia, tendo que utilizar o modelo de aula online para a sua aplicação, os alunos corresponderam com os objetivos propostos pelos bolsistas, executando a tarefa, tirando dúvidas e contribuindo no desenvolvimento da aula. O ideal era a tarefa ser aplicada de forma presencial, mas por conta da pandemia, como dissemos no começo da apresentação, a gente não pôde estar presente com eles lá, tudo teve que ser de forma online, mas isso não deixou a desejar. Para os pibidianos e futuros professores, o contato com o aluno é de suma importância para o aprimoramento da sua formação docente, pois é a partir da experiência que se criam novas perspectivas do que realmente é ensinar e ser um professor. Pode passar, Luna. Nós agradecemos a Escola CEI, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFS, Campo de Cacheiro de Itapemirim e a CAPS. Pode passar. Essas foram as nossas referências que utilizamos tanto para fazer o plano de aula quanto para aplicar a aula. Obrigado. Agora o professor Demetrio vai fazer os comentários e a avaliação do primeiro trabalho. O professor Demetrio está sem o microfone por enquanto. Eu queria fazer um questionamento para o grupo, em especial. É um questionamento rápido. Vocês colocaram lá no início que o objetivo era fazer uma discussão em relação à construção e análise de gráficos, em especial gráficos de barra e setor circular. e, por fim, talvez uma das partes por essa questão remota que vocês já explicaram, a construção, que é uma parte muito importante até para uma futura interpretação dos gráficos, ela acabou sendo não feita. Vocês pensaram numa proposição a fim de continuar com essa aula e terminar o trabalho, ou seja, fazer a construção do gráfico? E também na apresentação de vocês, eu também não vi os gráficos que vocês elaboraram, entendeu? Eu acho que poderia numa futura apresentação eles estarem inseridos, tá bom? Sim, durante o intervalo, como a gente falou, enquanto os alunos estavam lá, a gente entrou em contato com a nossa supervisora para ver se teria essa possibilidade de a gente voltar a pegar uma outra aula para a gente poder trabalhar realmente com a construção. Só que aí foi nos falado que nesse primeiro momento a gente teria que nos ater a essas duas aulas que foram disponibilizadas para a gente. Então, por isso que para a gente não perder toda a aula, a gente só foi mostrando como que a gente pegava os dados para construir e a gente foi explicando em cima dos gráficos que a gente projetou para eles. E sobre, tem uma pergunta aqui sobre quantos alunos conseguiram participar da atividade somente oito porque na época que a gente colocou, que a gente fez essa atividade ainda não era obrigatório o retorno, era opcional. Então, eram bem poucos alunos que estavam frequentando a escola. Só que um deles não conseguiu responder o nosso questionário, por isso que a gente só teve sete respostas. Deixa eu fazer uma pergunta. Por acaso, vocês não têm os gráficos que vocês construíram, não? aí não? Que dê para poder colocar para a gente? Só? Não? Mas se não tiver também não tem problema não. Eu queria dar uma olhadinha, entendeu? Como foi essa questão, porque como vocês utilizaram a torre de Hanoi, são potências de 2 menos 1, o número de movimentos, não é isso? 2 elevado a N menos 1, não é isso? 2 elevado a N menos 1. Aí provavelmente vocês utilizaram o gráfico de barras para fazer isso, não é? Mas, enfim, mas de toda sorte, parabéns pelo grupo, tá? O professor aqui também, Demetro, já parabenizou, tá? Bacana aí, é isso mesmo, é... futuros professores, é caminhar para frente mesmo, pesquisar, entendeu? E principalmente planejar a aula. Tá bom? Parabéns, pessoal. Obrigada. Obrigado. Obrigada. O segundo aqui da minha lista para apresentação, tá? É... O trabalho realizado pelo Renzo Mendes Lopes. É, eu mesmo. Então, deixa eu só fechar aqui um minutinho, e se você puder começar. Pode começar? Pode sim. Boa tarde, galera. Meu nome é Renzo, vou apresentar para vocês o tema da minha iniciação científica, que é um estudo numérico da dispersão de aerosóis e seus impactos, sendo que meu tema específico é a influência da localização da fonte. A Maria Clara, que é minha orientadora, o grupo é composto por eu, Renzo, né, e o Gabriel Gomes. Bom, logo no início do nosso projeto, nós iríamos fazer a análise da dispersão de aerosóis em uma fila de pessoas. Só que, como na época o COVID tinha estourado, né, começou com a pandemia do COVID, nós resolvemos adaptar o nosso trabalho para incluir o COVID, né? A transmissão por COVID-19, ela é feita principalmente pelo contato direto de partículas infectadas com regiões faciais expostas, ou seja, as partículas que elas se originam do trato respiratório de uma pessoa infectada acabam entrando em contato com, acabam entrando em contato com os olhos, o nariz ou a boca da pessoa não infectada, no caso. Licença, está aparecendo meus slides aí? Não está passando os slides. Não está passando? Pelo menos para mim. Está passando os slides aí? E não está no modo apresentação. E agora? E agora? estão conseguindo assistir aí? Não, Renzo, eu acho que você está com... Isso, você estava compartilhando a tela e não a janela. Agora está aparecendo aí? Agora sim. Tá. Voltando, né, começar de novo a introdução. No início da nossa IC, nós iríamos fazer análise da dispersão de aerosóis, né, em uma feita de pessoas, só que como na época acabou estourando o COVID-19, nós resolvemos adaptar a nossa IC, né, para incluir o COVID. Bom, a transição por COVID, ela é feita principalmente pelo contato direto de partículas infectadas com regiões faciais expostas, né? Nós resolvemos analisar ambientes internos pelo fato de que ambientes internos facilitam a disseminação do vírus. Isso pelas regiões de recirculação e pelas correntes de ar que tem nesses ambientes internos, né? Nós usamos a análise computacional e os métodos numéricos para poder simular o transporte do contaminante, né, para simular o escoamento dessa forma, tentando entender como é que está funcionando esse transporte do contaminante, contaminante no caso COVID. Para dessa forma, diminuir a chance de contágio com a definição de regiões mais seguras, ou seja, aquelas regiões que têm baixa chance de contaminação. Bom, o objetivo desse estudo é analisar o escoamento em ambiente interno com obstáculos e a dispersão de contaminantes emitidos por fontes pontuais fixas. Essas fontes pontuais são os alunos infectados por meio de simulações numéricas. Em particular, nós vamos investigar, que é o meu tema, nós vamos investigar configurações favoráveis no ambiente para minimizar a disseminação contagiosa, avaliando a influência da localização da fonte na dispersão. Bom, mas como é que a gente faz essa análise, essa abordagem numérica, essa análise computacional? Bom, nós usamos de um software chamado Ansys Fluent. Esse Ansys Fluent é um programa de simulação para engenharia que, basicamente, ele resolve as equações de transporte, no caso, são as equações de Navier-Stokes, as famosas equações de Navier-Stokes. Para quem já fez mecânica dos fluidos, é uma equação que você estuda na própria disciplina. Como método numérico, nós utilizamos o método Hans, né? O método Hans, ele se apresentou para a gente como sendo um método com bom custo-benefício, com o qual, na sua tradução em português, é o método da média de Haylons. Para aproximar esse trabalho com a realidade, nós adotamos o esclamento turbulento. Definindo o esclamento turbulento, nós precisávamos definir qual modelo de turbulência que nós iríamos usar. O modelo de turbulência que nós usamos foi o modelo K-Epsilon realizável, sendo um modelo de duas equações que nós utilizamos ele, pois ele acaba sendo um modelo bastante indicado para um esclamento interno com a presença de obstáculos. Aqui na figura A, nós podemos notar a nossa geometria, o nosso ambiente interno é uma sala de pesquisa modelo da UFIS, composta por cinco estudantes, sendo um deles a nossa fonte, ou seja, o nosso aluno infectado, o nosso aluno contaminante. O esclamento, ele é dado, o esclamento do ar, no caso aqui, ele é dado da esquerda para a direita, entrando na porta e saindo pela janela. Na figura B aqui, tem uma representação da nossa malha. Tá, mas como é que nós fizemos, como é que fizemos essa análise de transporte por COVID? Para simular o transporte por COVID, nós utilizamos um corante com as mesmas propriedades do ar para representá-lo, para representar o COVID, no qual ele é expelido do aluno fonte em uma forma de pulso, ou seja, como assim em forma de pulso? O aluno, ele vai expelir esse corante como se fosse um espirro, ou seja, ele não vai ficar continuamente emitindo espirro no nosso trabalho, vai ser só um pulso e só. é importante falar também que a análise desse trabalho foi feita no intervalo de três minutos após o espirro, ou seja, 180 segundos. Para analisar a influência da localização da fonte, eu separei em dois casos, no qual o caso 1, a que eu representei aqui na primeira figura, tendo a fonte no aluno 4, e o caso 2, tendo a fonte no aluno 1. aqui é uma vista superior da nossa geometria, aqui é os nossos alunos. E, bom, os resultados de discussão, na nossa primeira figura, na nossa figura A, esse aqui é um contorno da velocidade, né? Por que esse contorno é importante para a gente? Porque ele define regiões de alta velocidade e regiões de baixa velocidade. Esses contornos, né, que eu vou mostrar para vocês, eles foram feitos no plano horizontal com altura por aproximadamente no nariz dos alunos, na face dos alunos. Podemos notar aqui, né, através da escala, que a região 1 do nosso escoamento, ela é representada como uma região de alta velocidade e a região 2 aqui é uma região de baixa velocidade. Na figura B, nós temos o nosso campo vetorial, né, o campo vetorial da velocidade. Por que essa imagem é importante para a gente? É bem simples, porque através dessa imagem aqui, nós podemos definir as regiões de recirculação. Uma região de recirculação, sua principal característica é que os vetores velocidades, né, eles tendem a manter um vórtex, né, eles tendem a ficar recirculando em uma região, o que é possível observar, né, nessa própria região 2. Agora, já observando a figura A e B, podemos tirar, né, de uma pré-conclusão que se a fonte for na 1 no 4, aqui como eu estou apresentando, esse corante, ele tenderá a ficar recirculando nessa região. Por quê? Por ser uma região de recirculação com baixa velocidade. Nesses novos, nesses contornos que eu estou mostrando para vocês aqui, os contornos da fração de massa, são bem importantes porque através deles nós vamos fazer a análise de qual região teria a maior chance de contágio. Observando aqui no caso 1, é o seguinte, no caso 1, tendo a fonte de 1 no 4, podemos observar que a região 2, ela faz aquilo que eu já tinha falado antigamente, eu já tinha falado na cidade anterior, ela está tendendo a manter essa fração de massa, esse contorno aqui é o contorno da fração de massa, ele está nos mostrando aonde tem mais massa do nosso corante. É isso que é referência na região 2, uma região que está recirculando essa fração de massa. Agora, no caso 2, está bem parecido com o caso 1. Por quê? Tem uma explicação física para isso. No intervalo de 180 segundos que o aluno 1, que o aluno 1, ele emite, o nosso corante, nós sabemos que a maior parte do corante, ela é levada pelo nosso escoamento principal, que vem aqui da porta, nosso escoamento principal vem da porta, pela região 1, e leva a maior parte desse corante. Agora, é o seguinte, por que então que na região 2 apresenta a fração de massa? Tem explicação disso, e a explicação é a seguinte, pelo simples fato de que resquícios desse corante de salulo 1 acabam parando nessa região 2, apenas resquícios. Por isso, que se formos observar aqui, vamos observar nas escalas, a escala do caso 2 está menor do que a escala do caso 1. Tendo como conclusão, nós podemos tirar que em ambos os casos, a região 2, ela apresenta uma região de alta chance de contaminação, independente da localização da fonte. Isso se dá pela zona de reciclação que eu expliquei anteriormente. Ou seja, a localização mais segura, ela se apresenta sendo perpendicular à porta, na própria região 1, como eu tinha falado, na própria região 1, perpendicular à porta, como eu tinha falado no site anterior. Para esse trabalho, há a possibilidade de continuação dessa pesquisa com a maior rigor e validações. Agradeço ao IFES pela oportunidade de migressar no ramo da pesquisa científica, e agradeço mais ainda a minha orientadora, a professora orientadora Maria Clara, por se mostrar um profissional exemplar da área. As referências para essa apresentação, deixei no último aqui, foram referências em inglês, e é isso. Obrigado pela atenção aí, galera. Obrigado, professor Demetrio. Algum comentário? Obrigado. Obrigado. Eu acho que ele está sem áudio, professor. Tá? Muito legal o experimento, entendeu? A única coisa que eu fiquei observando é que vocês, quando vocês utilizarem esse simulador, onde você tem a porta como entrada de ar e a janela como saída, poderia ser o contrário também, só uma observação. E a outra, vocês avaliaram essa taxa de circulação de ar, entrando pela porta e saindo pela janela, isso geraria algum impacto maior ou menor em relação a esses resultados? Sim, sim, claro. Eu não coloquei na apresentação, só que tem os contornos, tem os contornos que, no caso, é a velocidade de entrada da porta. Porém, nós utilizamos um valor fixo que nós tiramos de um artigo para essa velocidade de entrada da porta. Porém, eu acredito não mudaria tanto pela configuração geométrica dos alunos, entendeu? Talvez, para uma maior velocidade, poderia ser criada nova zona de reciclação, só que não foi feita a análise nessa parte do trabalho. Em relação ao que você falou sobre a entrada na janela ou na porta, nós fizemos a entrada na porta porque era isso que acontecia na própria parte física, que é uma sala de pesquisa do modelo da URSS, no qual nós fomos lá e fizemos a medição, entendeu? Por isso que nós utilizamos a entrada na porta e saída pela janela. Ok. E porque, na verdade, quando a gente vai fazer... Eu acho legal, na verdade, são perguntas só para poder você, de repente, até melhorar no artigo que você vai escrever, não sei se você já escreveu. Porque você tem algumas considerações, sem movimento de ar, que seria uma opção, a entrada de ar e uma velocidade maior, supondo uma condição de uma entrada maior para ver se esses resultados ficam minimizados, se tiver realmente uma maior ventilação, entendeu? em relação em relação à contaminação. Mas, olha, parabéns pelo trabalho, tá? Muito legal. Entendi, professor. Muito obrigado. Em relação a essa parte que o senhor disse aí, nós tentamos adaptar essa entrada de ar com a realidade, entendeu? Então, por isso nós adaptamos só aquele valor de entrada de ar pela porta. Tranquilo? Ok, ok. É porque vocês provavelmente fizeram análise em um em um ou mais dias, né? Mas, assim, e claro que a gente também não pode ficar medindo a entrada diária, entendeu? O dia todo, todos os dias, né? Mas tem uma pequena variação, mas toda sorte ficou muito legal, tá bom? Parabéns. Obrigado. O próximo trabalho a ser apresentado, deixa eu ver se o professor Demetri quer fazer algum comentário. Não, ele tá parabenizando o Renzo pelo trabalho. Obrigado, professor. O nosso próximo trabalho vai ser apresentado por Gabriel Gomes Correia. Gabriel, por favor. Tá dando pra ver os slides certinho? Tá, a apresentação? Sim, sim, estamos vendo aí, Gabriel. Tá bom. Boa tarde a todos. eu iria apresentar sobre o estudo do mérito da dispersão de aerossóis, porém especificamente analisando a influência da presença de obstáculos laterais. Os autores dessa pesquisa foram eu, Gabriel Gomes Correia, a professora orientadora Maria Clara e o Renzo, que acabou de apresentar. Bom, como iremos analisar a dispersão de aerossóis e como a pesquisa iniciou juntamente com a pandemia, nós vimos uma motivação para realizar essa simulação, que seria uma sala em estudar a dispersão do coronavírus. E o coronavírus surgiu no final do ano de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e foi denominada de Sars-CoV-2. E a transmissão desse vírus, ela ocorre através de gotículas e partículas que são inaladas diretamente. Através de uma pessoa contaminada, quando uma pessoa contaminada fala, tosse ou espirra, próximo de pessoas não contaminadas. Com isso, temos o objetivo de definir locais com a menor possibilidade de contaminação nessa sala. E o método que se encaixou melhor na resolução desse problema foi o método das simulações numéricas. O objetivo desse estudo é analisar... Opa, perdão. O objetivo desse estudo é analisar em um ambiente interno com obstáculos, que no caso é a bancada, a pessoa e as paredes, e a dispersão de contaminantes emitidos por fontes pontuais fixas, que no caso é um infectado, e será realizado por meio de simulações numéricas. Em particular, investigamos configurações favoráveis no ambiente com o objetivo de minimizar a disseminação contagiosa e também avaliando a influência da distância entre obstáculos na dispersão. Bom, como foi analisado a influência de obstáculos laterais, foram realizados dois casos. Em ambos os casos, a geometria foi feita no Solidworks. E no caso 1, há cinco estudantes distribuídos na sala, que vocês podem ver nessa figura, onde há dois estudantes próximos ao estudante contaminado, que é o estudante 4. Já no caso 2, ainda continua sendo o estudante 4 contaminado, porém não há estudantes próximos ao estudante contaminado. As outras etapas da pesquisa foram realizadas por programas que estão incluídos no pacote SANSes. Um deles foi o MESH, que foi feito a malha, e como tínhamos o objetivo de estudar a dispersão do coronavírus na sala e próximo aos outros estudantes, utilizamos as duas funções, a Capture Proximity e a Capture Curvator, para refinar a superfície que é o objetivo do estudo. E, além disso, a nossa malha não pôde ser tão refinada, um tetraédrico tão refinado, pelo fato de que utilizamos a versão do estudante, e ela dá limitação de nós e a limitação de elementos. Então, no final, a nossa malha tem esse número de nós e esse número de elementos. Bom, para a resolução de ambos os casos, foram resolvidas as equações de conservação de massa e as equações de conservação de movimento. A modelagem da turbulência foi feita com base na média de Reynolds na Via Estokes, mas pelo fato, mas pelo custo computacional mesmo. O modelo de turbulência utilizado foi o K-EPSON realizável, pelo fato de que esse modelo ele se comporta bem em ambientes onde há muitas zonas de recirculação, que é o nosso caso, pelo fato de ter bastante obstáculos, há a chance de ter maiores zonas de recirculação. E também pelo custo computacional também, ser amplamente utilizado. A simulação do coronavírus, nós fizemos um corante para simular o coronavírus que tinha propriedades igual a do A, propriedades como densidade, peso molecular, quantidade térmica, e outras. O estudante contaminado emitia um pulso que era só saindo contaminante, só o aluno saindo corante, a uma velocidade de 11,7 metros por segundo. E após isso, ele continuava respirando, porém a uma velocidade expressível. A simulação em si, as condições de contorno foram definidas como a entrada, a porta, a entrada de velocidade e a janela foi definida como uma saída de pressão atmosférica. e o aluno contaminado era a fonte e todos os outros objetos na sala, os elementos eram considerados obstáculos. Após a realização da simulação no fluente, no assistente, traçamos os contornos de velocidade em ambos os casos, em um plano horizontal, em altura de 1.000 milímetros, que seria a próxima face, próximo ao nariz dos alunos, e após 180 segundos. no caso 1, como há maior presença de obstáculos perto do aluno infectado, podemos ver que há uma diferença nas zonas onde a velocidade é bem maior do que em outras. No caso, essas zonas onde a velocidade é menor, há maior chance de concentração do corante. E também, já o espectro de cores da velocidade é o mesmo, é bem parecido, é bem similar. E já no caso 2, a velocidade é mais uniforme, uniforme assim, ela tem um padrão melhor do que no caso 1, no caso 1 tem ambientes, tem locais que há muita concentração de velocidade e tem locais que não há. Aqui é uma coisa bem mais uniforme no caso 2. Fazendo a análise do corante, do contaminante, com a mesma condição, que é um plano horizontal, com a altura de 1.100 milímetros e após 100 segundos, podemos ver que no caso 1, onde há uns obstáculos, realmente, as zonas onde há menor velocidade, as zonas de baixa velocidade, há maior concentração do corante e tem zonas onde o corante não fica tão concentrado, em comparação a essas zonas de baixa velocidade. Já no caso 2, o corante fica bem mais disperso, em comparação ao caso 1. Porém, é notório que no caso 1, os zonas que estão próximos aos zonas contaminadas também estariam contaminados. Na pesquisa escrita em si, nós até traçamos os dois planos que representavam a face desses dois estudantes e deu para ver que ambas as faces estavam com a concentração bem relevante do corante, provavelmente os dois seriam contaminados. Já os estudantes que estão no outro lado da sala, por ter criado essas duas zonas, uma zona de velocidade mais alta e uma zona de baixa velocidade, eles não seriam contaminados após 30 segundos, eles não seriam contaminados, em ambos os casos. então, podemos ver que o distanciamento entre as pessoas e o número de uma pessoa em ambiente vão afetar diretamente o risco da contaminação do coronavírus. E como foi visto no caso 1, os obstáculos, quando são alterados o volume de controle, eles também alteram o escoamento, que vai alterar diretamente a dispersão do contaminante. E também temos o objetivo de continuar essa pesquisa para estudar novos casos de possíveis contaminações e realizar simulações numéricas com mais rigor e validações. Eu agradeço ao IFES pela oportunidade e agradeço a todos pela atenção. Aqui as referências foram utilizadas na apresentação. Será algum questionamento? Professor Dermete, você quer fazer algum questionamento pelo chat, alguma coisa? Boa tarde, vocês conseguem ouvir? Sim, professor. Opa, que bom. Consegui liberar o áudio. Bom, antes de mais nada, pedi desculpa por não ter liberado o áudio antes, por muita dificuldade. Dar os parabéns ao Gabriel pelo trabalho, pelo primeiro trabalho também, no caso, a Luana, o Guilherme, que apresentaram os demais, o Renzo, que foi o segundo que apresentou, no caso, o Renzo e o Gabriel, de certo modo, foi parecido, mais ali no objetivo e na conclusão que cada um teve ali sua particularidade, de seguir o seu caminho. Ambos usaram, só uma dúvida, que acabou que ocorreu uma companhia um pedacinho, vocês usaram programas diferentes para poder fazer essa análise? Ou foi o mesmo? Não, foi o mesmo programa, foi o mesmo, com o acesso fluente. aí agora no final, você citou, na verdade, você fala do COVID, mas vale também para outros vírus, que são, que podem ser, a contaminação pode ser feita via, de uma forma parecida que é o COVID, qual foi, ao longo da análise, qual foi o momento para ver se vocês tiveram mais dificuldade? Teve alguma, alguma parte que vocês imaginaram que de repente ia dar, ia conseguir fazer e de repente precisaram de readaptar ali a ideia? Sim, tivemos. É, porque inicialmente a gente queria fazer uma fila, né? E o seu escoamento externo. Aí optamos por escoamento interno. Além disso, é porque se é, pelo fato de, em ambientes internos, a taxa de contaminação é muito maior do que em ambientes externos. Além disso, nós tínhamos o objetivo de colocar uma fonte, um ar-condicionado, um ventilador aqui para estudar como isso impactaria no escoamento. Porém, dificuldades tínhamos muitas, porque é bastante complexo. Tanto, porque basicamente a gente meio que começou, por exemplo, tinha alunos que não tinham feito direito a parte mecânica dos fluidos e tiveram que começar meio que do zero no FOX para começar a compreender isso. Então, a gente foi meio que engateando. Basicamente, a pesquisa nasceu aqui. Como a gente vai dar continuidade, vai começar meio que a engatear nessa pesquisa que está acontecendo agora, a da próxima jornada. Mas, foi bastante construtiva essa questão da dinâmica subcomputacional e também foi bastante difícil. Vários pontos, da geometria. Então, por exemplo, há dois programas dentro do próprio pacote Anse, que é o Design Modeler e o SpaceClaim. Porém, a gente optou por utilizar o SolidWorks porque era uma ferramenta que a gente já sabia utilizar. Encontrou dificuldade na hora de tentar utilizar o Design Modeler e o SpaceClaim. Até mesmo a própria malha, também na hora de realizar a confecção da mesma. Ok. Mais uma vez, parabéns, né? E, bem, continue o trabalho, né? Para analisar, de repente, até outras possibilidades, né? Acrescentar mais coisas, né? É, temos novas configurações para analisar já. Ok. Eu tenho uma observação, posso? Pode, deve. Vocês, como no primeiro trabalho, ou no trabalho de Iru, vocês têm também uma fonte de abertura, né? Para o movimento do ar, né? Que é essa porta, não é isso? Uhum. Não é? E aí, quando você pula lá para o penúltimo, passa mais um slide para frente, por favor. Mais um. É mais um. Eu acho que mais um. Deixa eu ver. Esse daí, né? Os dois que estão no azul, né? Os dois alunos que estão no azul, são aqueles que têm o menor risco de contaminação por conta da... dessa passagem de ar aí, né? Que vocês fizeram aí essa simulação, não é isso? É. E aí, vamos para a conclusão. Passa mais um. Na conclusão, você falou que o distanciamento entre as pessoas é um fator que afeta diretamente a contaminação. Eu não entendi muito bem olhando isso no seu trabalho. Volta o slide, por favor. Né? Porque a questão da distância, tudo bem, né? Que esses três primeiros, esse é o caso um, os três alunos embaixo e os dois alunos em cima, entendeu? A distância não é tão grande assim para poder chegar nessa afirmação. É só uma observação mesmo, entendeu? Pelo menos, aparentemente, não seria exatamente por conta da distância, né? Me parece que aí tem muito mais a ver com a localização das pessoas dentro da sala de aula, entendeu? Era só essa observação, tá bom? Tudo bem. Depois faça uma análise aí mais criteriosa, porque eu só estou vendo, eu não estou com o trabalho escrito para poder eu ler, tá? Mas depois faça essa análise, tá bom? Eu agradeço. Olha, parabéns. Muito legal o trabalho de vocês, tá? Parabéns mesmo. Muito obrigado. Agora nós vamos para o próximo trabalho que aqui na minha anotação tem a Ingrid como apresentadora do trabalho. Tem a Ingrid, tem a Tainara. Isso! Um segundo aqui que eu já vou abrir para você. Tá jóia. Tá jóia. Tchau! Tchau! Boa tarde. Boa tarde. Deu eco. Não sei se o seu celular está ligado também. Tá bom? Dá uma olhadinha. Só um momentinho. Bom, eu me chamo Ingrid, a dupla sou eu e Tainara. Por enquanto, hoje eu que vou apresentar. Eu e Tainara, a gente trabalha no FIBID e a escola que a gente trabalha é a Godofredo Schneider. E a gente vai mostrar um trabalho que a gente fez aplicando lá. No caso, é o comportamento dos gases, uma abordagem diferenciada. O professor supervisor, o Tarcísio, e o coordenador de área, o Claudinei. Bom, a tecnologia, ela vem sendo extremamente importante, né? Ela vem em um espaço muito grande na área educacional. Ainda mais nessa situação atípica que a gente está vivendo, né? A cada dia a mais, ela vai se tornando indispensável. E eu e Tainara, a gente tentamos introduzir, né? Um pouco dessa tecnologia na química. Trazendo uma experiência nova para os meninos, né? O objetivo da intervenção foi de promover o maior desenvolvimento dos alunos nas didáticas. Trazendo de modo leve, né? O conteúdo com exemplos práticos e fáceis para contextualização. Bom, de referencial teórico, eu trouxe o David Ausubel, que ele fala muito sobre aprendizagem significativa, né? Que ele fala assim, para você, para os estudantes eles aprenderem, ele precisa ter um conhecimento, ele precisa ter um novo conteúdo, ele tem que ter um conteúdo prévio antes para poder fazer uma conexão entre o conteúdo novo e poder se unir ao conteúdo antigo. E o Pelisar e os colaboradores, eles também acreditam muito nessa teoria de Ausubel, que só assim um discente, um estudante, ele vai conseguir ir desenvolvendo. Ele vai conseguir ter uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem que ele realmente vai conseguir desenvolver novos saberes e fazer novas conexões. Além disso, eu também trouxe o José de Medeiros, né? Que ele fala que as simulações computacionais são muito importantes para o meio educacional. Porque elas trazem de modo, elas representam, né? Os modelos de objetos específicos do imaginado. No caso do Estudo dos Gases, que foi o que a gente trouxe para os estudantes da Escola Bolto do Fredo, o Estudo dos Gases é algo muito, assim, imaginário, né? Os meninos têm que ter essa imaginação mais elevada. E a plataforma que a gente trouxe conseguiu simular bastante isso, que é a peste colorado. Então, ele vai trazer isso para a gente. Uma grande quantidade de dados vão gerar... Os meninos vão poder testar hipóteses, permite uma versão simplificada da realidade, diluindo conceitos abstratos das teorias em sala de aula, tornando mais concreto o que os estudantes veem. E de acordo com valentes, computadores e tablets, e até mesmo celulares, podem ser muito importantes para o recurso para promover a passagem da informação ao usuário, ou facilitar o processo de construção. Basicamente, a tecnologia, ainda mais depois desse momento atípico que a gente está vivendo, ela vai estar presente muito nas salas de aula, e elas vão auxiliar o professor e os estudantes. Bom, o trabalho foi desenvolvido em um primeiro momento. A gente fez uma aula síncrona via Meet, né? Usamos como base do conteúdo o pós-fonte, e usamos a plataforma Peste Colorado, que é uma plataforma que proporciona várias simulações, da física, da matemática, da química, e ela permitiu que a gente simulasse a visão de como que os gases realmente se comportam em um ambiente fechado. A aula contou com a participação de três alunos, porém, no decorrer da aula, apenas um aluno. Apenas um aluno teve um problema com a internet, e, por fim, apenas dois alunos participaram. Bom, a gente deu a aula pelo Peste Colorado, fizemos várias abordagens com as variantes, né, dos gases, para mostrar para os meninos como os gases se comportam em um ambiente fechado, e aí, depois de dar a aula, a gente deu o momento de tirar dúvidas, eles tiraram dúvidas, e a gente usou a plataforma de um jogo, né, o WorldWall, que é utilizada na criação de recursos didáticos permitindo o desenvolvimento de questionários e jogos. e outros jogos, né? O que a gente fez? A gente usou essa imagem que está do lado, né, que foi o da Abra Caixa, que a gente escolheu na plataforma, e o jogo apresentava cinco questões, nível médio, fácil e difícil. Bom, resultados e discussões. Na aula de estudos do gás, apenas dois alunos estiveram presentes, ambos participaram ativamente da aula, e recorreram em caso de dúvidas, como eu já tinha dito, porém, apenas um sente e respondeu o questionário. No momento que o menino respondeu o questionário, ele não avisou para a gente que ele não tinha conseguido responder, ele só não respondeu. Mas, assim, foi bem proveitoso. A plataforma PetColorado, ela trouxe para a gente, né, pelo menos eu e a Thay, a gente conseguiu mostrar para os meninos algo que muitas vezes parece, às vezes parece tão distante, parece abstrato. E a pandemia trouxe isso, né, essa distância. Então, estar perto dos meninos, de algum modo, tentar mostrar para eles que o conteúdo de estudos do gás não é tão, assim, um bicho de sete cabeças, foi muito importante para a gente. Mas, infelizmente, devido à pandemia, as dificuldades dos alunos da internet e as tecnologias, muitos estudantes não puderam participar. Entretanto, a plataforma, ela mostrou-se muito eficiente e interativa. Bom, a conclusão que a gente chegou, se o envolvimento dos alunos nas atividades, eles foram satisfatórios, até porque, em determinado momento, a gente não tinha tido muito envolvimento dos alunos na plataforma. Teve uma... Os meninos conseguiram, sabe, ter uma aprendizagem significativa, é importante citar isso, eles conseguiram desenvolver um conhecimento, porque, para eles, antes era muito difícil saber como que aconteciam as variações isobáricas, isotérmicas, isofóricas. Então, a partir da plataforma PED colorado, eles conseguiram entender mais e eles conseguiram ver a importância do tema para o dia a dia, que foi o que a gente tentou levar para eles, porque, às vezes, os conteúdos da tinta ficam muito distantes, as pessoas, às vezes, sabem que tem no cotidiano, mas não sabem em que momento eles estão acontecendo. Então, a gente também conseguiu mostrar isso a eles. A eles foi um resultado positivo, ocorreu uma troca de ideias e foi extremamente importante para nós tibidianos, né, porque, em um momento ativo como esse, depois de muito tempo sem ter contato, os alunos, mesmo sendo poucos alunos, a gente conseguiu passar um pouco de conhecimento, mesmo tendo um número pequeno de respostas. E, por fim, a gente agradece à Escola Godófrica Schneider por deixar a gente participar, né, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, à UIF, Sampos de La Velha, à coordenação de aperfeiçoamento e agradecendo também muito ao Tarcísio, que é o nosso orientador, que ajudou a gente a produzir o trabalho e ao Claudinei também. É isso. Muito obrigada. Obrigado. professor Demetrio. Bom, Tainara, parabéns pelo trabalho. Uma pena que, pelo período, poucos acabaram participando. De certo modo, seria bom se tivesse mais participantes. De todo modo, os dois participaram. Vocês falaram que a conclusão foi que foi bem proveitosa. Eles apresentaram alguma dificuldade só no recorrer da atividade? Obrigada. E a outra coisa é só a questão do tempo, né? Eu não sei se... Eu acho que eu perdi ali uma parte. O período que foi trabalhado com eles? O período do tempo que você quer dizer que a gente fez as atividades? Isso. Ah, foi em questão de algumas semanas que foram trabalhados isso para arredondar, para ser bem exato, se eu não me engano, foram duas semanas entre o mês de junho ou julho, se eu não me engano. Se era isso que você queria escutar, né, no caso. Isso mesmo. no mais, é só isso? Sim. Ah, ok. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, obrigado, Ingrid. A próxima apresentação vai ser feita pelo trabalho do Davidson. Se puder, já colocando aí na minha tela, por favor. Obrigado, 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 por favor. 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 Aqui o grupo é Davidson, Marcele, Jennifer, Leandro e Rosemary. Tá bom? Se vocês já puderem ir colocando aí para começar a apresentação. Obrigado, esse grupo está ausente? Esse grupo está ausente? mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. O próximo grupo a apresentar é do Rafael. Pode ser, Rafael, a apresentação agora? Homem, sem problemas. Então, por favor, porque eu acho que o outro grupo está ausente, ninguém respondeu, ninguém falou nada. Tá bom? Então, vamos partir para a sua, então. Tá bom, Rafael? Todo mundo está conseguindo enxergar a apresentação? Está tudo certinho? Sim, está bacana. O pessoal do grupo está todo mundo preparado? Pode começar, Karine. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem? Ouço bem. Então, o nosso trabalho, ele foi desenvolvido por quatro periodianos, que no caso é o Rafael, eu, Karine, o Daniel Azevedo e a Flávia. E o tema do nosso trabalho foi o uso da sequência didática no ensino diário-perímetro por meio da história da matemática para o ensino médio. E a professora supervisora foi a Gisele e o coordenador diário foi o professor Jorge Henrique Gualand. Pode passar, Rafael. Foi, Karine? Não, não passou, não. Não, não passou, Karine. Vou compartilhar de novo. O nosso relato, ele é de uma atividade que foi realizada por nós, bolsistas, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é o PIBID, do Instituto Federal do Espírito Santo do Campo de Cachoeira de Itapemirim. E o objetivo deste trabalho foi apresentar a experiência de nós, PIBIDianos, ao desenvolver e aplicar uma atividade para alunos da primeira série do ensino médio. E ela foi pensada para o ensino remoto já no contexto que a gente estava vivendo, do novo coronavírus. E o que impediu é o contato com a sala de aula. Então, foi aplicada uma sequência didática sobre o conteúdo de área e perímetro no campo da geometria plana, na Escola Estadual de Ensino Médio Átila de Almeida Miranda, que também pertence ao município de Cachoeira de Itapemirim. Pode passar, Rafael. E o objetivo da nossa intervenção foi compreender as noções básicas relacionadas ao conteúdo de área e perímetro, considerando a matemática como uma ferramenta para trazer desde as diversas civilizações, das mais antigas até as mais atuais, e trazendo uma abordagem baseada na etnologia matemática. E também foi definir área e perímetro e traçar um paralelo entre o contexto histórico e com os dias atuais, aplicando conteúdo no dia a dia. Pode passar, Rafael. Bom, vamos falar agora um pouco do nosso referencial teórico, né? Nós nos baseamos principalmente em três obras para estar preparando toda a sequência e desenvolvendo o nosso material didático, que foi na obra do Antônio Zabala, foi na obra também de Fred Coelho Rodrigues e Elaine Scheiter Gaziri, e também na obra de Tatiana Roque. Essas três obras, cada uma basicamente, falou de um dos pilares do desenvolvimento da nossa atividade. Zabala, ele definia a sequência didática como um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas, e que tinham os objetivos tanto do conhecimento do professor quanto do conhecimento dos alunos. Rodrigues e Gaziri, eles citaram o Lorenzato, na obra deles, definindo o material didático como qualquer instrumento de um processo de ensino. E Roque, no seu livro, ela fala que a matemática, ela tem muito essa visão de algo pronto, de levar, por isso que nós temos essa ideia da matemática como uma disciplina muito abstrata, porque é muito comum os alunos terem contato apenas com fórmulas e algo pronto, e a nossa ideia de levar a história da matemática para dentro da sala de aula é desmistificar um pouco essa visão, trazer um pouco de um contexto para eles compreenderem o conteúdo matemático por trás do caso dessa história. Falando agora um pouquinho sobre o nosso material didático. Nosso grupo desenvolveu uma apresentação de slide interativa, onde o aluno tinha várias possibilidades dentro desse material. Ele tinha a possibilidade de estar aprendendo algumas curiosidades do contexto histórico que era o contexto do Antigo Egito, ele tinha a possibilidade de assistir algumas videoaulas referentes ao conteúdo de área e perímetro, e também dentro desse material tinha um quiz que nós desenvolvemos, selecionando algumas questões, para a gente ter um resultado no fim da nossa aplicação. todos os vídeos também de curiosidade para lhe ressaltar, nós pegamos essas curiosidades, nós mesmos gravamos, porque como nós não tivemos esse primeiro contato na sala de aula, foi uma forma de aproximar os alunos da gente nesse período remoto. E aí, segue algumas imagens do quiz com algumas questões também retiradas do papiro de Rinde, que foi uma das fontes de questões que nós utilizamos para estar preparando um quiz, para estar apresentando na sala. Flávia, o seu áudio não está saindo, o seu som é esse. eu ainda não te escuto, Flávia. o seu áudio é o seu som é esse. Estou escutando alguém. E não me escuta? Agora eu estou te escutando. Agora voltou? Que doideira. Tá, enfim. É, desculpa a todos, mas vamos lá. A gente realizou a atividade no dia 2 de julho, de forma online, né, pelo Google Meet. Tinha nove pessoas em sala de aula presencialmente, nove alunos, sem contar com a professora regente, que também é nossa supervisora do PIBID, e a gente estava de forma online, os alunos presencial e a gente de forma online. A gente dividiu, foram feitas duas aulas, né, de 50 minutos cada, a gente dividiu em dois momentos, primeiro foi uma revisão de conteúdos, como é que funcionou isso? A gente primeiro encaminhou um link do Jean Bourdie, é uma ferramenta do Google, e pedimos que os alunos desenhassem paralelogramos, o que eles consideravam. A gente não introduziu primeiro, pediu que desenhasse. Essa imagem 4, é o que foram desenhados, né, vocês podem ver que tem triângulo, tem círculo, e dali a gente puxou o conteúdo, explicando para eles o que são paralelogramos, e depois explicando um pouco sobre as figuras planas. Após isso, a gente passou a atividade, né, essa atividade interativa, e depois realizamos o quiz para a socialização do conteúdo. Antes de estar passando o quiz, a gente também, como o Rafael falou, a gente passou dois vídeos do YouTube, eram vídeos curtos, né, e a gente pegou exatamente as partes que poderiam dar uma visão melhor do conteúdo para os alunos, pedimos que eles anotassem aquelas sentenças algébricas que possivelmente eles irem precisar para depois realizar o quiz, e depois disso a gente aplicou o quiz e sanamos as dúvidas que surgiram. Agora, para falar um pouquinho dos resultados, né, inicialmente, quando a gente, quando começamos a conversar com os alunos, ter uma noção do conhecimento deles dentro da área de paralelogramo, das figuras planas, eles tiveram um pouco de dificuldade para estar desenhando, mas depois, com algumas, como posso dizer, algumas intervenções do grupo, eles começaram a se soltar mais, começaram a desenhar e utilizar mais a plataforma do Jamboard. também nós queremos destacar que essa turma, no caso, como nós aplicamos para a turma de primeira série, eles tiveram um nono ano, no caso, de forma remota, então eles vieram um pouco desse contexto, dessa defasagem, dessa mudança, desse contexto educacional, e aí nós percebemos que foi possível ver essa dificuldade no desenvolvimento das atividades, que vocês também vão estar observando nos resultados que nós obtemos do quiz. Essa daí é a nossa tabela de resultados, nós tínhamos presentes durante a aula nove alunos, sendo que um deles era da terceira série, e justamente esse aluno da terceira série, que tinha uma bagagem melhor do conteúdo, por já ter visto nos anos anteriores, ele conseguiu ter um dos maiores números de acerto. Mas aí nós tivemos a participação dos demais alunos, todos eles tiveram uma participação muito bacana, conseguiram, foi um momento muito interessante, tanto para nós, para os bidianos, quanto para eles, porque nós conseguimos ter essa troca, e nós percebemos que eles foram muito receptivos em relação a essa metodologia, de trazer um contexto da matemática de uma outra forma, sem ser apenas fórmula e conteúdo. Contextualizar o conteúdo, eles se mostraram muito receptivos, gostaram bastante, elogiaram. No nosso quiz, nós tínhamos uma parte de feedback, eles agradeceram, parabenizaram também o grupo, e pediram mais aulas desse formato. E isso daí faz com que, de certa forma, nós consigamos alinhar o conteúdo teórico, que nós estudamos durante o desenvolvimento do PIBIT, e conseguimos colocar em prática, porque a maioria desses textos que nós nos fundamentamos, nós utilizamos para estar estudando durante esse momento do PIBIT. E isso daí, como a gente já aconcheguei a comentar, deixa eu passar aqui. E agora nós gostaríamos de agradecer também a escola, a Ciatila de Almeida Miranda, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES Campos Cachoeiro, a CAPES, pela oportunidade de estarmos desenvolvendo essa atividade nas escolas. Também gostaríamos de estender o agradecimento a nossa professora supervisora Gisele, e ao nosso coordenador Jorge Henrique, por estar supervisionando a gente, sempre apoiando nos momentos que a gente dá uma travadinha, eles estão ali para dar um apoio para a gente. E aí seguem as referências do nosso trabalho, tá bom? O que gostaríamos de agradecer a todos, e estamos abertos aí a questionamentos. Obrigado. Parabéns, professor Demetrio. Bom, parabéns pelo trabalho. Só para recapitular aqui, né? Você falou que a turma que vocês aplicaram foi a primeira série, no caso, o ensino médio. O que eu ia pedir, na verdade, é para vocês comentarem um pouco mais sobre a questão do conteúdo, né? Vocês falaram sobre a área e perigo, usando ali o contexto mais histórico, mas, por exemplo, vocês citaram as unidades medida, vocês mostraram um pouquinho, que no final tem as fórmulas, né? Mas vocês chegaram a citar as fórmulas, ou foi só mesmo aquela ideia inicial de... principalmente de arde, de retângulo, né? Se citar que eu falo, é meio que deduzir, né? Ali um pouco, pelo menos, o paralogamo, né? Reformulando a partir da ideia da área do retângulo. Então, nessa questão da contextualização histórica, como nós estávamos falando do contexto do Antigo Egito, vou até voltar um pouquinho aqui na nossa apresentação interativa. Na parte das curiosidades, nós levávamos a eles, por exemplo, curiosidades para deduzir, talvez uma possível origem do Teorema de Pitágoras, na questão da divisão das terras, e foi a partir daí que a gente começou a trabalhar essa questão da contextualização da matemática, entendeu? Porque a nossa ideia principal não era simplesmente pegar a questão das fórmulas e apresentar para os alunos, mas entender que atrás daquela forma, até chegar naquela generalização que nós estamos acostumados hoje em dia, existia um pensamento. E aí, mais nessa parte das curiosidades, nós trazemos, por exemplo, como que eles utilizavam o princípio da contagem dentro da civilização, e assim, como nós trabalhamos de forma remota, e como não foi possível estarmos demonstrando isso para eles, nós utilizamos os vídeos, para estar mais trazendo mais essa parte do conteúdo, assim, da questão das fórmulas, da utilização, mas sempre tentando contextualizar dentro do antigo Egito. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Tem sempre, assim, essa dificuldade, né? Até pelo tempo, muitas vezes, a gente acaba indo mais diretamente ali às fórmulas, apresentar as fórmulas ou demonstrar, né? E acaba pulando um pouquinho nesse contexto histórico, né? Essa origem, essa evolução, né? Da matemática, né? Eu vejo o básico ali que antigamente se usava, e depois a necessidade de ter que buscar, né? Ou aperfeiçoar aí o conhecimento, né? E tentar melhorar os alunos. Muitas vezes a gente acaba pulando nessa etapa. Às vezes até em alguns termos, né? A gente usa em alguns termos aí que tem a origem, alguns nomes que tem a origem bem lá atrás, tem um significado, a gente acaba pulando essa etapa, né? Indo um pouco mais direto. Ok, obrigado ao grupo. É só uma consideração. Tem um trabalho que eu li de uma professora chamada Viviana Carvalucas, que ela faz uma... Ela trabalha com uma proposta de sequência didática envolvendo geometria, tá? Então, é para o Fundamental 2, entendeu? Especificamente para uma turma de oitavo ano. Mas eu acho que vocês podem, de repente, dar uma olhadinha no trabalho dessa professora. É uma coisa bem bacana, entendeu? É uma dissertação de mestrado. De repente, pode auxiliá-los em trabalhos futuros, tá, gente? É só uma observação. Mas, olha, parabéns. Bem bacana o trabalho de vocês, tá bom? Bom, a gente tem ainda um grupo para apresentar, que é o grupo que tem o Davidson como um dos autores. Davidson, Marcele, Jennifer, Leandro, Caroline e Rosemary. Alguma dessas pessoas está aqui, entendeu? Para poder fazer essa apresentação. Não? Professor Demetrio, como a apresentação vai até as 14h30, penso que a gente pode aguardar, né, essas pessoas entrarem. O que o senhor acha? Sim. Porque a programação é de 13h até 14h30, pode ter acontecido de algum deles ter tido algum problema de internet, né? E como ainda faltam 13 minutos, a gente pode aguardar aqui, entendeu? Para ver se algum desses componentes do grupo possa entrar e fazer a apresentação do trabalho. Tá bom? Então, a minha sugestão é que a gente aguarde mais um pouco, tá? Desculpa, agora são 14h15, né? Ainda faltam 15 minutos ainda, então vamos aguardar um pouco, então. Tá bom, professor? Tudo bem. Tá, Joia. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o nosso estudo Legenda Adriana Zanotto 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 porque é contrata, é terceirizada, alguns usam o recurso da própria prefeitura, então já paga lá o funcionário, outros não, outros é uma terceirizada. E gera mais resíduo ou menos, né? É, tem essa questão também de... Realmente, a questão de quantidade de... Tem lugares que não limpam as ruas todo dia. Ele limpa uma vez na semana, não quer dizer que isso está bom. Às vezes, ele está gastando mais, mas ele está mais eficiente, porque ele faz a limpeza por um período maior, com mais tempo, pelos... Enfim, tentar ver se dá para tirar, extrair algumas informações relacionadas a esse comportamento. Aí, Desce, por gentileza. Acho que o meu tempo deve estar acabando, mas é porque eu preciso... Apenas uma figura que é representativa mesmo, um gráfico. Esse gráfico você fez? Sim, foi os componentes do projeto que nós fizemos. Ele no... Em outro formato. Jogado no... Ali você mostrou em tabelas, e aí já por cidade... Isso. Aqui tem os valores, o que cada cor aqui significa, quantos valores. Ficou muito interessante, sim, né? Porque aí a gente já tira qual é o município que está tendo uma despesa maior. Maior. E aí, né? A gestão do Estado consegue aí ver... Creio que aqui que seja o Marechal que é o que teve maior gasto. E aí dá para fazer muita coisa com esse mapa aí, né? Tomada de decisões, uma série de coisas interessantes também. Gostei muito desse gráfico. Aí, embaixo, mesma coisa, a questão do comportamento, né? Porque aí a gente tem... Do Brasil, está invertido com o Espírito Santo, né? Então, assim, seria interessante a gente verificar essa questão aí do histórico, porque deve ter uma história, né? Ah, a Política Nacional de Residência de Sólidos, ela foi implementada em 2011, né? Implementada não, né? A última versão. E aí, como é que o município já estava atendendo, não estava entendendo o Espírito Santo? Ele melhorou? Aí você vai entrar lá no site do IEM, vai ver os programas que o Estado fez em relação ao plano estadual de resíduos sólidos. Talvez isso favoreceu ou não. Enfim, né? Mas a Prefeitura está naquele momento lá, os municípios estão naquele momento de estar fazendo uma força-tarefa para implementar o plano e acaba gerando esse custo mesmo. As outras talvez estão lá, estão lá no mesmo nível. Os outros estados podem estar ali diminuindo, aparentemente, a impressão que está tendo um custo menor, né? Nossa, está gastando menos. Mas e aí? Está gastando menos, mas esse gastando menos é o suficiente? Dá para fazer tudo isso? Dá para fazer a limpeza? Dá para manter uma cidade limpa com a quantidade que eles estão gastando em relação ao total? Que é, para você ter essa resposta, você teria que fazer aquela planilha sua, né? O que seria o ideal de se gastar para poder atingir ali do ponto de vista de saneamento ambiental que está adequado? Tem muitas variantes, apesar de ter muitas variantes. Por exemplo, uma cidade litorânea, uma cidade no interior, uma cidade maior, menor. Mas a ideia seria isso, seria mais uma ferramenta para os municípios e não uma análise do que já é gasto. Talvez aí ficaria mais fácil pegar um município modelo, né? Para você fazer essa... Fazer esse raio-x aí, fazer esse levantamento. Aí ele seria um modelo para ser replicado, mas... Porque pegar por estado, para o país, talvez fique realmente bem complicado, né? Mas está ótimo, acho que o trabalho ficou bem legal também. É um desafio, foi um desafio, né? Chegar no final, todos os trabalhos aqui, eu sei que não deve ter sido fácil para vocês, naquela angústia, tipo, poxa, queria ter feito assim, tive que fazer assim. E, né? Poxa, você planejou, às vezes, visitar, né? Alguns locais e não foi possível por conta da pandemia, mas não tem problema, né? Você pode desenvolver em outro mundo e a oportunidade, com certeza, não vai faltar, né? Vai ser um trabalho com gostinho de quero mais, quero chegar onde eu queria e tocar. É assim mesmo que acontece. assim como você, certamente, a maioria dos que estão aqui nessa jornada está apresentando, talvez, algo que não queria exatamente que fosse daquele jeito, né? Principalmente quando precisa de campo, né? Visita de campo. E do mais, obrigada, professor Tomás, pela oportunidade aí, o pessoal da jornada, de ter acreditado nesse momento de estar me convocando para, convidando para analisar os trabalhos de hoje, que foram muito bons e, com certeza, vai deixar uma contribuição muito boa aí para os nossos estudantes e pesquisadores. Obrigada. Obrigado mais uma vez pelas contribuições aí, professora. Parabéns ao Marcos. E vamos passar agora ao último trabalho aí, que é da Bruna Chaves Amaral, que o título é Definição de Custos e Preços e Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos, também orientado pela professora Maria Cláudia Lima Conto. Bruna, a palavra é sua. Boa tarde. Deixa eu só colocar aqui. Isso. O título do meu trabalho é Definição de Custos e Preços dos Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos. Já peço desculpa aí de antemão que eu estava ouvindo a do Marcos e o meu tema também ficou o tema do plano, porém, a gente não fez a definição, a gente só fez um levantamento de dados mesmo. bom, é... devido ao crescimento populacional nos últimos anos que a gente pode perceber... Ô, Bruna, só pedir rapidinho se você pode ligar a sua câmera. Desculpa, gente, esqueci. Tudo bem, obrigado. Aí está aparecendo? Sim, sim, valeu. Devido ao crescimento populacional nos últimos anos, a geração de resíduos obviamente também vai crescer de forma significativa, porque a partir do momento que a população cresce, essa geração de resíduos também vai crescer. E cabe à gestão pública ela acompanhar essa mudança e tentar fazer o melhor possível para otimizar esse manejo desses resíduos. de acordo com a Constituição Federal, artigo 30, inciso 5, compete aos municípios a prestar serviços públicos de interesse local e o manejo de resíduos sólidos urbanos é um desses serviços. Então, apresentar dados e resultados sobre o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos eles podem ajudar no desempenho e também trazer informações que podem ajudar os municípios e foi esse o nosso a nossa ideia principal em tentar ajudar da melhor forma. Bom, o objetivo da nossa pesquisa é fazer um levantamento sobre os tipos de serviços. O objetivo da pesquisa é realizar um levantamento e uma análise comparativa através dos dados do ISNIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre o saneamento e abordar alguns indicadores específicos que eu vou falar logo em seguida sobre as despesas dos resíduos sólidos urbanos com foco na coleta de resíduos sólidos urbanos que é o que foi referente ao plano de trabalho. Bom, a pesquisa foi realizada sobre os tipos de serviços de manejo de resíduos sólidos que são frequentemente realizados nas prefeituras e através desses dados pegar os dados dos dados de série histórica do ISNIS e tentar fazer algum comparativo e analisar os indicadores referentes às despesas de resíduos sólidos urbanos e também foi feito através do portal da transparência dos municípios de cada município do Espírito Santo foram gerar a gente conseguiu buscar os contratos referentes aos resíduos sólidos urbanos e ver quais tinham um detalhamento maior e quais não tinham e os indicadores que a gente avaliou foi a taxa de cobertura regular do serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares em relação à população total do município de todo o município e a incidência do custo de serviço de coleta de resíduos domésticos e resíduos públicos no custo total do manejo de resíduos sólidos urbanos peço desculpa não sei se está dando para ouvir mas deu uma chuva aqui agora bom a primeira figura mostra a taxa de cobertura regular do serviço de coleta de resíduos domésticos em relação à população total dos municípios e das regiões do Brasil e do Espírito Santo a gente pode perceber que o Espírito Santo ele ficou na média mais ou menos na média do Brasil bem parecido em 2015 ele teve uma alta e depois foi mantendo uma média entre os outros anos em 2019 a taxa média foi de 92,8% e em 2015 foi de 93,53% aí a gente pode ver também que as regiões Nordeste e Norte teve uma baixa ou seja nem todos os municípios dessas regiões tem um serviço de coleta de resíduos domésticos em comparação às outras regiões do Brasil aí aqui a gente mostra a taxa de cobertura de serviço de coleta em relação à população total onde os que estão em branco é que não tem não deram esses dados ao SNIS não responderam os dados do SNIS e os que têm a cor mais escura são as que têm a maior taxa de cobertura e a gente pode observar no decorrer da análise que teve uma discrepância muito grande em Alfredo Chaves que teve uma porcentagem de 32,69% e nove municípios comparado a nove municípios do Estado que apresentaram 100% da taxa de cobertura dessa coleta doméstica de resíduos domésticos aqui a incidência de custo de serviço de coleta no custo total do manejo de resíduos sólidos urbanos na qual o Espírito Santo teve uma média não muito inferior aos outros às outras regiões e quanto ao Brasil todo também exceto ao Centro-Oeste que teve uma média ali também em 2015 ele teve uma baixa e foi crescendo no decorrer dos anos em 2019 ele teve uma taxa de 36,76% bom aqui foi um outro uma outra análise que a gente fez que foi através do portal da transparência a gente buscou pelos contratos que tinham detalhamento no caso eu busquei por contratos que tinham serviço de coleta e destinação de coleta seletiva os serviços de coleta e destinação dos resíduos de serviço de saúde e os serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos a gente teve uma grande quantidade de municípios que possuem esses tipos de sistema porém não todos tinham todos esses detalhamentos nem todos tinham esse detalhamento aí a conclusão bom a taxa de cobertura regular dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares nos municípios em 2019 foi de uma taxa de 92,86% inferior a 2015 quanto a incidência de custos dos serviços de coleta de custos total do manejo de resíduos sólidos o Espírito Santo apresentou um valor médio de 36% porém foi inferior às regiões do Brasil e Alfredo Chaves teve uma taxa muito pequena e Cachoeiro uma taxa muito grande e em relação aos contratos a gente teve uma dificuldade porque as denominações e as unidades de medidas de cada contrato eram muito diferentes então a gente teria uma despadronização e uma dificuldade de monitorar e fiscalizar e é isso eu agradeço ao IFES pela oportunidade no projeto e da pesquisa e as minhas referências obrigado Bruna parabéns pela apresentação eu vou passar a palavra para a professora Juli Mara só peço para ser um pouquinho breve agora porque a gente estourou um pouco no tempo e a próxima sessão é agora às 17h30 e o professor Abraão já está aí é o coordenador então Abraão só alguns minutinhos para a gente encerrar aqui obrigado pode ir peço desculpa porque eu achei que o colega era o último aquela hora eu não tinha anotado o da Bruna e aí eu aproveitei que estava cedo e estava ali falando mas acabei também perguntando concentrei as perguntas nele eu já entendi o trabalho mesma coisa praticamente nessa alteração que vocês tiveram que fazer mas mesmo assim vocês buscaram uma forma de apresentar os valores entende-se que o que está ali no SNIS é a realidade então é um banco de dados que concentra informações então é um local ideal da gente trabalhar agora talvez o grande a grande dificuldade que vocês tiveram nessa linguagem que você disse que é muito diferente não tem uma padronização o que cada município faz cada um tem a sua independência e acaba fazendo da forma que dá para fazer a gente tem aí a primeira versão do plano nacional de resíduos sólidos é de 2004 ou seja passaram-se um bom tempo tem uma versão atualizada de 2011 daqui a pouco vai sair outra e tem municípios ali que ainda não tem a cobertura de resíduos sólidos pode ser que não seja que não tenha é que a gente não encontrou no portal da transparência ou valores baixos digamos assim mesmo que tenha mas assim ali está apresentando valores baixos ou mesmo se ele não contribui ele é obrigado a apresentar fica difícil para fazer uma gestão porque os dados estão incompletos e por fim nas suas conclusões eu só queria chamar a atenção para um dado que você colocou que foi assim o que você acha que pode ter acontecido se no ano de 2015 você tinha uma cobertura maior e reduziu isso faz sentido ou a gente deve descartar essa informação ou a gente não pode levar em consideração esse tipo de informação numa conclusão o que você acha porque ele está falando que a taxa de cobertura ela saiu de ela foi para 92 em 2019 e era quase 94 em 2015 pode ir? verdade não é incoerente? então assim às vezes isso então mesmo que você cite aí você tem que dizer o porquê né talvez foi naquele momento faltou dados ou dados estavam equivocados foi para o botão de dados errados enfim certamente na hora de fazer uma análise esse dado ele vai acabar sendo excluído não vai ser levado em consideração porque foi repetido nos demais os outros quatro próximos foi muito parecido só esse que ficou bem diferente mas do mais é isso a gente também não tem muito mais tempo vamos terminar parabéns aí me perdoe mais uma vez pessoal obrigada professora obrigado a todos aí que participaram todos que assistiram e Abraão eu vou ser breve aqui para não não atrasar eu passo a coordenação aí da sala para você boa tarde a todos licença e obrigado professor obrigado a você boa tarde começando mais um grupo de apresentação aqui só para verificar meu áudio está todo mundo conseguindo ouvir sim tá bem boa tarde boa tarde a gente vai começar mais um grupo de apresentações aqui do do congresso meu nome é Abraão sou professor do Ito São Mateus trabalho na parte de engenharia mecânica e o primeiro a apresentar será o aluno Jairon o título do trabalho é desempenho do extrato de taninos de resíduos da vitivinicultura como coagulante no tratamento de águas residuárias da sinicultura o nome grande o aluno é do campo Santa Tereza e é orientado pela professora Paola Alfonso Vieira Lomonaco pode começar aí Jairon obrigado pela palavra eu vou pedir para você abrir o vídeo só sim vou abrir internet está instável eu acho que foi agora eu tenho que compartilhar a tela isso é share screen aqui então pessoal o meu trabalho como o Abraão disse é um pouquinho grande o nome vai tratar exatamente do do desempenho do extrato de taninos de resíduos da vitivinicultura que é a produção do vinho como coagulante no tratamento de águas residuárias da sinicultura então basicamente Jairon você consegue colocar em tela toda para a gente as três componentes da água residuária da sinicultura que a gente sabe que a sinicultura é uma atividade muito forte aqui no estado do Espírito Santo e que assim como qualquer atividade agropecuária gera água residuária água de descarte e como essa água residuária da sinicultura ela possui poluentes contaminam o solo e os lençóis freáticos ela não pode ser simplesmente descartada de qualquer maneira no meio ambiente você precisa ir fazer o Oi você consegue dar um control L para a gente por favor control L sim isso isso aí foi perfeito beleza e aí como eu estava falando essa água residuária ela precisa de um descarte correto porque o descarte incorreto dela é crime a gente sabe que é crime então essa água ela antes de ser descartada o produtor ali no caso o sinicultor ele tem que tratar essa água antes de descartar ela tem que levar para as extrações de tratamento onde em casos eles utilizam o sulfato de alumínio só que o sulfato de alumínio é o mais utilizado porque ele é eficiente nessa coagulação só que o sulfato de alumínio é um elemento químico que ele também é prejudicial ao solo então ele funciona para regiões perto ali da onde ele é vendido fornecido tem que ter desse material e aí no caso a gente tem o extrato de taninos né que aí no caso é o sulfato de alumínio é um coagulante químico né a ideia então é o que é você buscar um coagulante natural para você não ter que utilizar o químico certo e não ter que gastar com isso também e aí a gente sabe que existem alguns trabalhos de coagulantes naturais né certo que utilizaram né o traninos aí por exemplo da cássia negra da casca da cássia negra e das sementes de moringa né já foram utilizados como coagulante tratual no tratamento de águas residuárias certo então aí é uma opção né a gente trabalhar agora no caso extrair o tanino né você pegar ali o engasso da uva e utilizar ele para a produção de taninos para a coagulação certo dessa água residuária da suinocultura a ideia então é essa e aí a ideia do trabalho então é testar em qual concentração né esse extrato de taninos dos resíduos da vitivinocultura em qual concentração se é na concentração de 1,5 de 3 de 4,5 ou de 6 ml por litro de água residuária em qual concentração ele é mais eficiente na coagulação desses resíduos né e aí a gente tem a água residuária do café o que que acontece gente esse trabalho aqui a gente fez alguns ensaios com a água residuária da suinocultura e a gente não viu eficiência certo na remoção nem de cor nem de turbidez nem de nitrogênio nem de fósforo total né então a gente não viu nesses ensaios que a gente fez a gente não viu essa eficiência então a gente tinha disponível água residuária do café certo ali próximo a nós ali no IFES de Santa Tereza e aí a gente decidiu então fazer o trabalho em cima da água residuária do café testar em qual concentração o extrato de titaninos da vitivinicultura é mais eficiente na coagulação da água residuária do café os objetivos aí foram esses que eu disse né avaliar em qual concentração o extrato de titaninos ele vai ser mais eficiente na água residuária do café e aí a gente tem materiais e métodos né o experimento foi realizado em DIC né inteiramente casualizado certo e a gente utilizou para isso três valores de pH certo o pH 3,5 que foi o pH natural da para modificar esse pH ele vai a 4,5 e 5,5 e dentro de cada pH utilizamos diferentes concentrações e como vocês podem ver os resultados a remoção de turbidez ela foi eficiente certo a remoção de fósforo também foi eficiente né e aí você tem os dados em porcentagem a partir a partir dos dados a gente viu né que os valores de remoção de turbidez e fósforo né para a concentração de 6 ml proporcionou a maior remoção de turbidez né e a concentração de 1,5 proporcionou a maior remoção de fósforo para o pH 4,5 ali está até errado né eu utilizei 4,4 mas é 4,5 né então a concentração de 1,5 proporcionou a maior remoção de turbidez e fósforo então gente a gente tem o seguinte apesar de essa concentração de 6 ml de taninos né que é um líquido apesar dessa concentração de 6 ml do taninos extraído do engasso da uva dos resíduos do engasso da uva ela ser mais eficiente na remoção de turbidez do que a concentração de 1 ml e meio o que que acontece financeiramente para o agricultor que vai comprar isso para utilizar numa grande área é mais interessante financeiramente as concentrações mais baixas né porque quanto maiores as concentrações mais material você vai ter que ter mais você vai ter que pagar foi? um minuto beleza beleza e aí então a gente concluiu né que exatamente isso que eu te falei que a concentração ela de 1,5 ela é eficiente né como coagulante no tratamento de água residuária do café quando o pH for 4,5 financeiramente a nossa conclusão foi baseada nessa questão financeira né então o meu trabalho foi esse espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha sido claro qualquer dúvida eu estou aqui para responder e meus agradecimentos aí a todos os envolvidos principalmente a Deus e a todos um obrigado pela atenção obrigado Heron vamos seguir para avaliação eu vou pedir para a professora Daniele se apresentar e logo em seguida falar sobre o trabalho boa tarde olá boa tarde consegue me ver e me ouvir direitinho perfeitamente jóia boa tarde consigo sim ótimo bom primeiramente agradeço pelo convite de estar aqui avaliando esse trabalho parabéns pelo trabalho viu eu confesso que eu gosto muito dessa temática de coagulantes naturais é uma temática muito importante que você e sua orientadora tem trabalhado juntos e fico feliz em ver que vocês estão trabalhando com um produto diferente realmente a gente vê muita coisa com a Moringa e com a Cássia Negra vocês estão trabalhando numa outra vertente inclusive trabalhando na Suínio Cultura acho bem legal vocês estarem por esse caminho uma coisa que eu fiquei em dúvida na verdade não em dúvida mas pensando vocês começaram o projeto de vocês pensando em Águas Residuárias de Suínio Cultura na literatura vocês já tinham visto alguma coisa falando que era eficiente ou assim vamos testar para ver o que acontece o que vocês já tinham visto já tínhamos lido já alguns projetos e ele se mostrou eficiente em alguns ensaios que foram feitos só que o que acontece a gente teve por causa da pandemia também um probleminha para a gente fazer no caso que não é simplesmente você pegar o engasso de uva e aplicar ele como coagulante você tem que refinar esse resíduo e aí você extrair o tanino e aí o que acontece infelizmente a gente não estava fazendo a extração desse tanino lá no nosso campus uma amiga da professora ela estava fazendo lá na UVV e aí mandando para ela sempre de ml em ml tipo assim a gente recebeu no máximo 100 ml para fazer alguns ensaios então realmente a gente tem pouco material para trabalhar para testar mais sabe então a gente viu que com aquilo pouco que a gente estava tendo aquelas baixas concentrações não estava sendo eficiente para a água residuária da silencutura a gente preferiu migrar para ter algo assim algo que apresentar e a gente graças a Deus conseguiu essa esse atalho e trabalhar com a água esse outro tipo de água vocês já tinham trabalhado nesse outro tipo de água ou também foi algo novo? não é algo novo na verdade essa experiência esse meu projeto de iniciação científica na verdade é novo para mim é meu primeiro projeto minha primeira apresentação me sinto muito privilegiado de estar compartilhando desse momento aqui com vocês e a professora ela desde os anos ela já vem trabalhando com coagulantes naturais em tratamento de mas para mim não para mim é novo então assim é uma experiência ótima que legal fico feliz em saber que tem gostado de fazer pesquisa científica continue parabéns pelo projeto achei bem interessante a temática as escolhas que vocês tiveram tanto das aulas residuárias quanto do produto que está sendo testado parabéns muito obrigado Daniel sabe você está sem áudio falando sem ninguém me ouvir aqui estou falando boa tarde para o Abraão boa tarde para a Dani boa tarde também para o Reilo que acabou de apresentar também já de antemão vou logo agradecendo muito o Abraão a sua disponibilidade sua participação de condução do trabalho aqui e também da Dani por avaliar os projetos e lógico o tema da apresentação muito me interessa a professora Paula muita parceira minha minha amiga orientadora dele e ela tem uma linha de pesquisa muito parecida com a minha então não posso deixar de perguntar alguma coisa ajudar a Dani na empreitada pode ser Dani bora vamos junto tá bom o Reilo pode abrir sua câmera olha só deixa eu te perguntar uma coisa você você acha que é é viável economicamente fazer essa esse tratamento com funciona você mostrou que funciona né em termos de extração de alguns elementos problemas ali e tal mas você acha que é viável usar esse tanino de uva refinado como vocês fizeram a extração desse tanino pra fazer tratamento de um rejeito que não pode ser mais caro do que o próprio tratamento convencional senão ninguém vai usar não sim com certeza a ideia é essa então acredito que é tudo tá a questão toda é o transporte né e como esse material vai chegar até o produtor se ele vai ter que gastar de repente com o transporte dessa é desse tanino ou não entendeu mas eu acho que ele ele funciona assim a ideia é exatamente essa que você falou você tem que pegar e ver o que que é mais interessante financeiramente pro produtor é lógico que cada caso é um caso né então assim pra regiões mais distante o sulfato de alumínio ele já se torna não se torna financeiramente interessante certo e aí então e você também tem a questão do impacto ambiental né você pegar um tanino e fazer o tratamento da água residuária você não vai estar contaminando o solo nem consequentemente os lençóis freáticos agora o sulfato de alumínio você também não contamina que você a água vai levar o lodo que é produzido é levado pra estação de tratamento que o sulfato de alumínio gera e que é interessante financeiramente que vale mais a pena eu acho que vale a pena agora se realmente tem que pensar cada caso é um caso em questão do transporte quanto que vai gastar e se vai ser interessante pro produtor então acho que cada caso é um caso tem que ser estudado as possibilidades de cada caso então depende relativo tá certo mas nunca perca isso de vista porque é assim tem a questão ambiental é lógico mas a questão financeira ainda é o que vai mais impulsionar as coisas funcionando então se você por exemplo atrelar é aproveitamento do resisto de uma indústria que o né que gera as bagas lá as coisas que não aproveita pra extrair o tanino né isso já é um rejeito do Sejú de graça ou tem até custo pra destinar isso ao aproveitamento de um outro resíduo isso é maravilha né porque aí você tá aproveitando um ciclo de dois processos industriais e aí é aquele ditado né você mata é aquele ditado você mata dois coelhos numa caja dada só é isso aí muito bem então tá bom obrigado vai tocar o barco aí obrigado aí dando prosseguimento aqui muito obrigado Jairon a próxima aluna apresentar é a Jaini Gasparini a Jaina é do Campo Santa Tereza também e ela também é orientada pela professora Paola Lomônaco pode ficar à vontade Jaini oito minutos boa tarde eu peço que o Jairon encerre a apresentação dele pra eu conseguir apresentar Jairon é importante abrir a câmera tá tudo bem Jairon 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 você pode encerrar a sua apresentação Jairon Boa tarde, novamente, dando continuidade, então, às apresentações. O meu trabalho foi a avaliação dos atributos químicos da água residuária de suinocultura, tratada em sistema lagado construído, cultivado com capim tangola. A produção brasileira de carne suína cresceu consistentemente na última década, passando de menos de 3 milhões de toneladas em 2009 para aproximadamente 3,8 milhões em 2017. Esse crescimento traz consigo a problemática da grande produção de água residuária, que, se lançada em corpos hídricos sem tratamento prévio, causa uma série de impactos ambientais, como a eutrofização e a morte de peixes. Uma das soluções propostas para o tratamento da água residuária é a sua disposição em sistemas lagados construídos, que consistem em reservatórios preenchidos com material poroso, geralmente constituído por brita, que serve como um meio de suporte para o cultivo de plantas macrófitas. E o capim tangola foi visto como uma boa alternativa para cultivo em saques, por ser uma gramínea de clima tropical quente e úmido e de elevada ocorrência no estado do Espírito Santo, adaptada a ambientes alagados. E ela é uma cultura presente no campus Santa Tereza, então era de fácil acesso para nós. O objetivo geral foi avaliar os atributos químicos da água residuária, da suinocultura, tratada em sistemas lagados construídos, cultivados com o capim tangola. O experimento foi conduzido na área de assente ao laboratório de qualidade de água e resíduos sólidos do campus. Foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado e em esquema de parcelas subdivididas no tempo, em que os fatores nas parcelas foram o saque com e sem vegetação, e na subparcela as idades de avaliação de 15, 45, 75 e 105 dias. Para avaliação do desempenho dos sistemas, foram realizadas análises de nitrogênio total e fósforo total a cada 30 dias durante o funcionamento do sistema, perfazendo um total de 4 amostras. Esse é o gráfico de remoção de nitrogênio total, em que nós podemos observar que entre as intensidades de 15 e 45 dias, o saque apresentou um desempenho de remoção consideravelmente maior com relação ao saque não vegetado. Mas, a partir de 45 dias, o comportamento do saque estendeu a se igualar, mesmo que o saque vegetado, que é a linha pontilhada, tenha apresentado um desempenho ligeiramente superior. Não houve a diferença estatística entre saque vegetado e não vegetado, só que foram alcançadas remoções de 60% e 70%. E Fiat e El também não encontraram diferença significativa, de remoção de nitrogênio total da água residuária de suinocultura, em saques cultivados com taboa e com capintifton 85, e os não cultivados, tendo obtido eficiências de 37% e 40%, estando abaixo dos valores obtidos nesse trabalho. E esse é o gráfico de remoção de fósforo total, em que podemos observar que as eficiências de remoção foram semelhantes, e, embora o saque vegetado tenha apresentado remoções ligeiramente superiores, não houve também diferença estatística entre eles. As eficiências de remoção de fósforo obtidas variaram entre 51% e 63%, e estão dentro do considerado por Vimasal, que afirma que a remoção de fósforo total em sistemas alagados construídos varia entre 40% e 60%. A conclusão, então, foi que o saque vegetado e o não vegetado apresentaram desempenho semelhante e não diferiram estatisticamente quanto à eficiência de remoção dos atributos químicos durante o período de funcionamento dos sistemas. Mesmo assim, foram obtidas as eficiências de remoção em torno de 42% e 70% para nitrogênio e de 51% a 63% para fósforo. Agradeço à FAPS pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa e à minha orientadora Paula, que foi extremamente importante em todo o processo e me deu muito suporte. Aqui as fotos, e eu queria chamar a atenção para a última foto, no canto direito, em que mostra o crescimento do capim. Essa foto foi tirada oito horas depois de ter sido feito o corte após a avaliação química, né? E a gente considerou isso um crescimento absurdo, porque foram só oito horas e era nítido. O crescimento que o capim apresentou. E assim eu encerro a minha apresentação e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Jaine. Seguindo para as perguntas e considerações. E aí, Jaine, parabéns pela apresentação, parabéns pelo projeto. Muito interessante o trabalho de vocês, gostei bastante. Trabalhos experimentais, assim, dão trabalho, né? Eu imagino que você tenha gastado um bom tempo nessa parte experimental, depois na análise de resultados. Não sei se a pandemia influenciou negativamente ou deu para levar bem. Nossa, demais. A gente... Porque o ideal do sistema é que ele seja avaliado todos os... Avaliado não, regulado todos os dias. Mas, com a questão da pandemia, a gente só conseguia entrar no campus em dias alternados. Então, a gente conseguiu ainda dar manutenção quatro vezes na semana. Mas, ainda assim, é considerado pouco para o projeto. Mas vocês acham que isso influenciou alguma coisa nos resultados ou ficou tranquilo? Eu acho que influenciou. A gente acha que sim, porque, como a água residuária tem muitos sólidos, ela, às vezes, entupia o sistema, se a gente não regulasse a vazão. E aí, alguns dias, a gente chegou no campus para regular e estava entupido realmente. Então, o sistema ficava algumas horas, né? Ou dias, sem a água passando pelo sistema. Entendi. É, isso com certeza pode ter influenciado. Mas, provavelmente, isso... Deu para vocês tirarem resultados interessantes, fazer avaliação. Eu já ia perguntar, antes de você fazer esse último slide, sobre fotos. Porque um trabalho como esse, a gente quer ver, efetivamente, o que foi feito e como foi feito. Já existia essa estrutura ou foi montada para o seu projeto de iniciação científica? É, já... Essa estrutura foi montada para o meu projeto, porque ele já tinha sido desenvolvido por outros alunos, com outras culturas implantadas, só que ele tinha sido implantado no setor de suinocultura. E aí, nós, para esse experimento, montamos a estrutura atrás do laboratório, que ficaria melhor para a gente, né? Para fazer as análises e o monitoramento, sendo ali dentro. Ok, bem legal. É aquela coisa, meu tempo é muito curtinho, então eu não vou poder me estender muito, mas eu tenho uma curiosidade sobre as curvas que você achou. Tanto para fósforo, nitrogênio, era o que vocês esperavam? A literatura concordava? O que vocês obtiveram, assim, de acordo com o que a literatura era o esperado? De acordo com a literatura, sim, era o esperado, mas a gente queria mais, né? Entendi. A gente ficou feliz que a remoção foi acima, né? Mesmo que tenha sido uma diferença pequena, consideravelmente, mas a gente esperava que fosse mais. E talvez tivesse sido, se a gente tivesse conseguido monitorar realmente todos os dias. É, fiquei pensando nisso, depois da sua fala, se depois que você falou que teve essas questões de pandemia e tal, se isso pode ter influenciado, mas ficou acima do que do outro, então eu acho que já foi um resultado bacana. Legal, parabéns pelo trabalho, viu? Bem bacana, parabéns para você, sua orientadora. Sucesso. Muito obrigada. Abraão, posso? Pode sim. Se me permite, rapidinho também, né? Já que eu já estou aqui na sala, assisti sua apresentação. Você acha, então, Jair, parabéns pela apresentação. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, lógico. Bem cozido, eu falo sempre, trabalha muito bem aí. Agora, você acha, assim, que você conseguiria reproduzir isso em escala para o uso, de fato, de uma agropecuária mais extensiva, né? Uma coisa mais industrial, profissional? Professor, em escala industrial, eu não sei realmente. Mas o sistema foi pensado, é mais utilizado para tratamento de água residuária, de resíduo humano, né? De dejeto humano, em pequenas comunidades. E eu sei também que ele foi implantado, um sistema semelhante, em Jaguaré, pelo próprio sistema de tratamento lá, de água, e eles usam taboa nesse tratamento da água, né? Então, eu acredito que ele consiga ser bem trabalhado em maiores escalas, sim. Legal. E, assim, você acha que esse sisteminha aí, você consiga aproveitar esse material que está sendo produzido, né? Aí, como extrator desses resíduos, esse capim, no caso... Se o capim pode ser utilizado para a alimentação, pode. Ele pode ser utilizado sem restrição, porque ele retira os nutrientes que são necessários para o próprio desenvolvimento dele, né? Que são nitrogênio, fósforo, potássio, que a gente não fez as análises porque... Por problemas técnicos, né? De reagente e essas coisas, mas ele também extrai. Então, são os nutrientes que são necessários normalmente em qualquer cultura que são extraídos por ele no sistema. E ele pode ser usado na alimentação normalmente. Legal. A última perguntinha para você. Se você fosse... Tivesse uma propriedade, trabalhasse com sonho na cultura, Você usaria um sistema desse como uma fonte de tratamento dos resíduos? Ou de água residual? Usaria. Usaria. Se não usar, só orientador te pega. Com certeza. É isso aí, é um prazer. Tá bom. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Dando sequência, agora a gente vai pular um trabalho que vai ficar para o final. A gente tem a aluna Ana Luíza, do Campus Vitória. Eu vou pedir para ela já transmitir a tela aí e ligar a câmera. A Ana Luíza tem a orientadora Jaqueline Bringuetti. E como eu disse, ela é do Campus Vitória. Pode dar sequência aí, Ana. Seu áudio está desligado. Vocês me ouvem bem? Perfeito. É contra o L que você tinha falado. Isso. Calma aí. Está indo na velocidade da luz. Está aparecendo direitinho? Sim. Valendo. Valendo. Boa tarde, gente. Meu nome é Luísa Kruger. Eu sou aluna da professora Jaqueline. Sou do curso de Engenharia Sanitária Ambiental. E o meu trabalho foi sobre os resíduos sólidos gerados no beneficiamento de café e as suas aplicações. E eu fiz isso através de uma revisão sistemática. O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo. E o Brasil é o maior produtor e exportador dessa commodity. Os estados que mais produzem café no Brasil são os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Eles são responsáveis por aproximadamente 75% da produção brasileira. Só que para esse café chegar até o nosso consumo, ele precisa passar por um processo. E esse processo é o processo de beneficiamento de café. Que é o método de conversão da fruta crua em grãos verdes secos. Essa estrutura aqui é a estrutura simplificada. onde essas estruturas de mucilagem, de polpa e casca, elas são geradas como resíduos nesse processo de beneficiamento. E aí são gerados unelados esses resíduos. E por vezes eles não recebem um tratamento ambientalmente adequado. E a partir daí se destaca a busca por novas tecnologias no setor de gerenciamento de resíduos. O objetivo dessa pesquisa foi realizar uma revisão sistemática de literatura. para identificar trabalho que realizaram estudos empíricos sobre os resíduos de beneficiamento de café. E a partir daí, dessa revisão, analisar os resultados dessa revisão sistemática. Identificando as técnicas que foram aplicadas na caracterização desses resíduos. E as opções de aplicações sustentáveis citadas nesses estudos científicos. Esse estudo foi desenvolvido de modo integrado. Com uma dissertação de mestrado do Programa de Mestrados em Tecnologias Sustentáveis do IFES. denominada Caracterização do Resíduo Orgânico do Rebeneficiamento Industrial de Café e as Perspectivas para o Seu Aproveitamento Sustentável. A revisão sistemática é uma inspeção, um exame dos estudos impulsionada por um questionamento que guia toda a revisão. E aí, essa revisão trata de detectar, eleger e avaliar sistematicamente esses estudos. E também de extrair as informações e verificar os dados desses estudos que são incluídos na revisão. E para a realização dessa revisão, foi utilizado o software Start e as recomendações Prisma. O software Start é um programa gratuito, que foi desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa e Engenharia de Software da UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos. E ele atende todas as etapas da revisão sistemática de literatura, que é o planejamento, a execução e a sumarização. E, além disso, ele também tem ferramentas que permitem a extração de informações. E, no final, também ele oferece uma tabela no Excel, no qual ele auxilia, faz uma análise mais quantitativa dos dados que são recolhidos. E, a partir disso também, a partir dessa revisão, eu relatei essa minha revisão, utilizando as recomendações Prisma, que são os principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análises. Que, no caso, é um checklist com 27 itens. E esses 27 itens, eles guiam como que você deve escrever essa revisão. E ele tem um fluxograma de quatro etapas, que consistem na identificação, na seleção, elegibilidade e conclusão. A metodologia, ela foi dividida em quatro etapas, que vocês podem ver na parte esquerda do slide. A primeira etapa foi o preenchimento do protocolo, basicamente o planejamento de como seria realizada a minha revisão, onde foram inseridas todas as informações sobre essa revisão, onde foram definidas as palavras-chave, a string de busca, os critérios de inclusão e exclusão. Basicamente, como eu iria executar a minha revisão. Já na segunda etapa, foi feita já a busca de dados, onde foi feita na base de dados dos copos, utilizando esses termos aí, que vocês podem ler. E a string de busca, ela foi definida para responder os seguintes questionamentos, que vocês podem ver na parte superior direita do slide, que quais os resíduos do beneficiamento de café são objeto de estudo nos artigos selecionados, e quais as principais aplicações para os resíduos do beneficiamento de café contidos nos artigos selecionados. Após a busca, utilizando os artigos que foram levantados, foi feita a seleção, no qual foi feita a leitura do título e dos resumos de todos os artigos encontrados, e aplicados os critérios de inclusão e exclusão, que vocês podem ver e ler na parte inferior direita do slide. E aí, depois da seleção, foi feita a extração, no qual foi feita a releitura dos resumos, e a leitura das partes metodológicas dos artigos, e também foi aplicado os critérios de inclusão e exclusão. Aqui tem o fluxograma do processo de revisão sistemática de literatura, no topo tem o protocolo, o planejamento, a segunda etapa, a busca, onde foram encontrados 389 estudos, aplicada a seleção, onde foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, se chegou no número de 222 estudos, e, por fim, na extração, chegou no número de 199 estudos, que investigaram a utilização de resíduos do processamento de café para utilizar em alguma aplicação sustentável. Aqui no gráfico 1, a gente pode ver a distribuição desses artigos que foram encontrados, segundo os resíduos do beneficiamento de café, foram detectados oito tipos de resíduos, oito tipos de resíduos, e vale ressaltar que nem todos os estudos investigaram só um, alguns estudos investigaram a utilização de mais de um tipo de resíduo. É discrepante a investigação em cima da borra de café, dos 199 estudos que chegaram no final da revisão, 140 investigaram a utilização da borra de café, e isso é justificado, como eu falei, pelo grande consumo do café como bebida e a geração diária desses resíduos, que é muito grande, em cafeterias, na esfera doméstica, em refitórios, é grande essa geração desse resíduo. E aí faz sentido a busca por essas técnicas que valorizam a borra de café, ao invés de ele ser descartado e receber o descarte que ele normalmente recebe. Aqui no gráfico 2, a gente observa os estudos que investigaram a valorização de mais de um tipo de resíduo. Ao todo, somam-se 26 estudos que investigaram a utilização de mais de um tipo de resíduo, e desses 26, 19 não utilizaram a borra de café como objeto de estudo, o que indica uma busca pela utilização desses outros resíduos, e buscar uma aplicação para esses resíduos que são gerados no processo. Aqui no gráfico 3, a gente observa a distribuição das aplicações sustentáveis, esses resíduos do café. Foram encontradas 29 diferentes aplicações, esses resíduos, e isso simboliza a importância da busca por novas oportunidades de melhorar a razão custo-benefício do processamento de café, como a gente pode utilizar esses resíduos como biocombustíveis, absorvente, antioxidante, é um leque de aplicações. E o não aproveitamento desses resíduos, ele simboliza um risco ambiental, mas também um desperdício de um material versátil que possui um valor econômico que está sendo desperdiçado, um potencial econômico desperdiçado. Foi notável também a utilização desses resíduos como absorvente, um número muito superior aos outros de estudos, investigou esses resíduos como absorventes, o que indica também a importância da realização desse tipo de pesquisa para utilizar para novas aplicações, e não ficar focado em uma só linha de pesquisa. A conclusão aqui é que... Ana, eu vou ter que te interromper, passou do tempo. Beleza? Cheguei na conclusão, pode. Se a Daniela quiser te dar um minutinho, se ela puder te dar um minutinho da avaliação dela, mas fora isso... Pode dar um minutinho, pode terminar. Então, dá um concluído aí. Tá bom. A execução dessa revisão, ela permitiu obter bons resultados, no que tangeu o levantamento amplo de informações, utilizando o start e as recomendações prisma. A gente alcançou o objetivo na extração de informações necessárias para uma revisão sistemática, e a busca pelo aproveitamento desses resíduos tem avançado mediante uma conscientização relacionada a proporcionar o destino adequado para esses resíduos, mas para que esse comportamento se mantenha e cresça, é importante o incentivo no desenvolvimento desses novos estudos, que visem avaliar o potencial desses resíduos. Queria agradecer ao CNPq pela bolsa e pela oportunidade de ingressar na pesquisa científica. Legal. Parabéns, Ana, pelo projeto desenvolvido, pela iniciação científica, um tema muito importante que você e sua orientadora escolheram para trabalhar. Gostei de vocês terem trabalhado esse tema, fazer uma revisão sistemática para ver o que tem na literatura e tal, vi que no final vocês viram aplicações. Dentre as aplicações que vocês viram, alguma te surpreendeu? Alguma surpreendeu vocês que vocês não conheciam, ou que vocês achavam que não iam ter um número tão expressivo? Porque, às vezes, na revisão sistemática, a gente acha umas coisas, assim, diferentes. Vocês acharam alguma coisa que te surpreendeu? Ah, tem umas coisas que envolvem ferro, assim, que eu fiquei, gente, mas usar resíduo de café para isso, coisas de elétrica também, que eu nunca esperei que eu ia ver sobre o café, mas tem, e a galera usa. É aquela coisa, às vezes a gente vê algumas aplicações, principalmente para vocês que focaram em uma revisão sistemática de aplicações de resíduos, então, assim, acho que, às vezes, como a gente vê aplicações de resíduos em diversas vertentes, diversas áreas, principalmente no meio científico, então, eu imagino que vocês devem ter achado algumas coisas, assim, diferentes, interessantes, e eu não sei se... Eu sei que não foi a abordagem de vocês, mas vocês viram alguma coisa sobre questões econômicas levadas ao uso desse resíduo? Algum comentário que você queira fazer? Porque isso seria uma vertente bem interessante, né? Porque você está aproveitando esse resíduo, está utilizando para alguma coisa, não sei se vocês chegaram a fazer algum tipo de... Alguma olhada nisso, alguma análise, ou alguma coisa chamou a atenção nesse aspecto? Você fala de um rendimento para quem utilizar esse resíduo? É, questão de economia, de por utilizar esse resíduo, se trouxe algum benefício e tal? Eu acho... Não. A maioria dos estudos, assim, é focada na prática mesmo, de como fazer isso, tipo, como realizar análise desse resíduo, e a quantidade, por exemplo, de óleo que tem no resíduo, a quantidade de... Não sei, tipo... Os estudos, eles não focam nesse valor econômico, assim, nesse retorno... São mais análises químicas que esses estudos? São análises químicas. Ok. É aquela coisa, é o aproveitamento, análise química desse resíduo, e utilização, então, talvez fosse mais por esse sentido. Ok. E o que você acha que você trouxe com esse seu trabalho para quem pretende reaproveitar esse tipo de resíduo? Ah, é um panorama, né? Porque, por exemplo, como eu fiz integrada com um aluno de mestrado, a intenção dele era utilizar um resíduo de uma fábrica lá de Nova Venecia, que nem... Assim, eles nem fazem nada com resíduo, acho que, no máximo, eles dão para alimentar os animais, assim, algo bem... Nada aprofundado, né? Então, assim, é bom ter esse panorama do que está sendo feito e do que é possível fazer também para você poder aplicar ali aquele material que não está recebendo nada, ele não está sendo usado para nada, ele está sendo literalmente descartado. Assim, alimentar animal é uma boa utilização, mas talvez é uma perda econômica, talvez falte isso, né? avaliar o quanto de dinheiro que seria retornado para, de fato, causar uma busca maior, talvez um despertar, assim, nessas empresas para poder realmente utilizar, né? Trazer ideias, né? O que pode ser feito e o que dá para ser feito. Entendido. Obrigada, Ana. Parabéns pelo trabalho novamente. Sucesso aí para vocês. Obrigada. Parabéns, Ana. Sábio vai querer fazer alguma consideração? Eu tenho um monte de pergunta para ela, né? Mas eu não vou fazer para não desandar aí a apresentação. Desse tempo até foi, mas deixa o palco quebrado. Parabéns, Akin, também pela orientação. O próximo aluno é o David Smarzaro. Ele também é do Campus Vitória. David, tudo certinho aí? Olá, Abraão. Boa tarde. Me ouve bem? Boa tarde. Ouço, sim. Você pode transmitir a sua tela? Claro. Boa tarde a todos e todas. Só um instante aqui que eu já abro minha apresentação. Só para falar, o David é do Campus Vitória e ele é orientado pela professora Mariângela de Oliveira. Perfeito. Então, bem, dando continuidade, minha tela está compartilhada corretamente? Sim. Só preciso colocar a tela toda agora. Ah, não estou. Certo? Perfeito. Ok. Bem, então, dando continuidade, o meu trabalho foi o desenvolvimento do aperfeiçoamento da planilha de cálculo do índice Iqueta, que é o índice de tratamento, que é o índice que mede a qualidade das estações de tratamento de água. Então, como sabemos, as águas disponíveis na natureza para a gente não são exatamente potáveis para o consumo humano. Então, para a utilização destas, é necessário que façamos um tratamento de água através das zetas. Elas possuem, em seu tratamento convencional, seis etapas de tratamento de água, e para avaliar a efetividade desse tratamento, a eficiência dele, foi desenvolvido pela Vanessa Lopes o índice de qualidade das zetas. E esse índice foi desenvolvido em Excel de forma a ser realizado mais automaticamente. Então, o objetivo desse trabalho é facilitar a inserção e manuseio dos resultados e a observação dos mesmos e busca também reduzir o tempo necessário para conseguir se obter esses resultados. O trabalho original obtinha os resultados corretamente e esse trabalho visou otimizar ainda mais a sua eficiência através de métodos tecnológicos e Excel. Então, os materiais e métodos utilizados foram a avaliação da planilha original e a organização da estrutura da planilha junto aos professores orientadores. Foi realizado também a inserção dos cálculos para estações que possuem decantadores laminares, que não eram contemplados originalmente pela planilha, a otimização do cálculo final, que é o Iqueta produtório e o diagrama de capacidade, e também fizemos a análise crítica dos resultados obtidos e a correção de alguns cálculos hidráulicos. Observamos aqui à esquerda a planilha original, que a sua entrada de dados e o seu tratamento de dados estavam em uma mesma aba. À direita temos aqui os resultados obtidos, que separamos em abas diferentes as entradas de dados para os dados diários obtidos de qualidade da água e os dados físicos da estação. Aqui temos os resultados em tabela do cálculo do Iqueta produzido. Acima temos a tabela original, que possui informações a mais, e abaixo temos a tabela reestruturada, com também o cálculo de média, mínima e máxima evidentes ao topo. Foi separado o gráfico, que mostra a relação temporal e a correlação entre o Iqueta e a turbidez da água tratada, que é um outro parâmetro bastante importante para avaliar a qualidade da água na saída da ETA. E temos também o cálculo do diagrama de capacidade, que é uma relação do volume que passa por cada etapa da estação de tratamento, e a sua capacidade média e a sua capacidade máxima. À esquerda temos a planilha original, e à direita temos a planilha reestruturada, com o seu código de cores bem definido, e também os seus tratamentos de entrada de dados reestruturados, como mostra ali no 25, que tem uma lista suspensa, por exemplo. Concluímos do desenvolvimento do trabalho, que foi possível otimizar o uso da planilha e diminuir também os erros provenientes de qualquer erro de operação do usuário. Conseguimos também facilitar alguns cálculos desenvolvidos e correlações de dados que eram inseridas manualmente, que agora são automaticamente atualizadas, dependendo da entrada que provinha os dados originalmente. E foi atualizada também a estrutura visual e a disposição de algumas informações se atentando à estrutura original da planilha, que foi respeitada em função dos usuários que já utilizavam a planilha antes para não haver grandes diferenças nesse aspecto. Agradeço primeiramente aos meus dois professores orientadores, Maria Ângela e Danilo. E agradeço também ao IFES pela bolsa concedida e a oportunidade de me ingressar na pesquisa científica. Temos aqui mais duas fotos do trabalho realizado, em que temos aqui algumas tabelas de suporte que foram separadas em uma aba distinta. E também, mais detalhadamente, a entrada do decantador laminar, que foi descrita ao início do trabalho, que ele possui algumas especificações e, a partir delas, são calculadas automaticamente os outros parâmetros que são definidas pelas portarias vigentes. E temos aqui as referências bibliográficas do trabalho. Muito obrigado. Parabéns, David. Vamos seguir para a Daniela agora? Ei, David. Parabéns pelo trabalho. Eu gosto muito desses trabalhos de aperfeiçoamento e você pega algo que já existe e melhora um pouco. É a ideia da pesquisa, né? A gente vai melhorando, a gente pega alguma coisa que alguém produziu, a gente dá mais um pedacinho e traz mais alguma contribuição. Bem legal vocês terem trabalhado com essa temática. Esse trabalho inicial que vocês tinham dessa planilha do QI e QIETA, esse trabalho é de muito tempo atrás? A planilha original? Foi desenvolvida pela Vanessa Lopes no trabalho de mestrado dela em 2005. 2005, ok. E esse foi o primeiro aperfeiçoamento que foi feito com relação a essa planilha? Essa informação eu não teria muita certeza. Ah, tá. Eu não sei se você fez uma revisão antes disso, tá? Eu não sei até onde... Houve aperfeiçoamento... Houve aperfeiçoamento do cálculo para a engenharia sanitária e ambiental, mas não no seu ponto tecnológico, mas no seu aspecto teórico. Ok. Houve algumas revisões e algumas foram recusadas, algumas foram aceitas, e com o desenvolvimento até o momento do aspecto teórico do índice, a planilha foi desenvolvida para poder calcular melhor ele. É porque esse índice é aquela coisa, me corrigir se eu estiver equivocada, existem algumas pessoas a favor, algumas pessoas meio contra esse índice. Faz sentido? Não sei se você viu isso na revisão de literatura. Nesse aspecto eu não saberia informar, mas eu sei que existem outros índices que esse índice foi inspirado. Por exemplo, nos Estados Unidos é usado o índice IKEA, e também AB ou IQB, se eu não me engano. Existem alguns outros índices globais para essas avaliações, é verdade. Sobre esses aperfeiçoamentos que você fez, você trabalhou tanto na questão, como você falou, melhoria da visão da planilha, usabilidade, vocês levaram-se em consideração, e você falou também algumas questões de parâmetros hidráulicos. Eu fiquei em dúvida, era o quê? Alguns parâmetros que eram feitos fora da planilha que vocês colocaram dentro da planilha, foi isso? Eu fiquei em dúvida. A respeito dos parâmetros hidráulicos, durante as atualizações da planilha, em alguns momentos que eu quebrei a planilha e precisei voltar atrás também, a gente observou que alguns parâmetros em alguns dos cálculos estavam errados para certos pontos. E com a ajuda dos orientadores, a gente ajustou esses pontos também. Ah, ok. Mas então, tipo, o cálculo da vazão de alguma coisa estava incorreta e corrigiu? Por exemplo, estava multiplicado por um valor indevido. Ah, entendi. Entendi. Aí a gente trocava para multiplicar pelo valor correto. Ok. Não, isso é importantíssimo. Fazer esse reajuste é muito importante quando a gente tem. Às vezes passa um numerozinho, alguma coisa que está dividindo, esquece uma vírgula, passa umas coisas... E para fazer o cálculo desse índice, é uma planilha bastante complexa, que tem mais de 33 abas. Então, uma multiplicação em uma certa aba tem um efeito cascata muito grande. Com certeza. Eu imagino que seja algo bem complexo. E às vezes achar esse tipo de probleminha ao longo da planilha deve ter dado um trabalho danado, né? Bastante. Só para eu entender, essa planilha leva em consideração características diferentes, por exemplo, floculadores diferentes, decantadores diferentes. A gente entra com esses dados de entrada? Porque eu nunca mexi nessa planilha. Sim, temos características definidas para os floculadores, para os decantadores, que trabalhamos também com decantadores laminares agora. Temos também, por exemplo, para o tanque de contato, que tem algumas especificações definidas na planilha sobre eles. E com essas especificações nós temos uma listagem. Então, o usuário seleciona um item dessa listagem e é atualizado o restante dos cálculos automaticamente. Ok. Entendi. Então, você tem uma listagem, faz uma atualização e você tem um novo resultado, digamos assim, com relação à planilha. Ok. Exato. E é para o convencional? Só para o tratamento convencional, certo? Sim. O foco da planilha foi para o tratamento convencional. Ok. Não, beleza. Parabéns pelo trabalho, David. Eu teria mais perguntas, mas eu sei que o nosso tempo é justinho. Parabéns para você, para os seus orientadores, né? Eu vi que a Mariângela e o Danilo te orientaram. Parabéns, sucesso aí para vocês. Muito obrigado, Dani. Beleza. Seguindo para a nossa última apresentação aí, gente, gostaria de chamar o aluno André está tudo certo aí, André? André? Olá, boa tarde. Boa tarde. Vou te pedir para ligar a sua câmera, transmitir sua tela. Ok. Só um minutinho. Vai conseguir me ouvir certinho? É um problema? Sim. Consegui, sim. A minha câmera que deu problema agora? Beleza. É, só seguindo aqui, o André Ferreira, ele é aluno do Campus Vitória e ele é orientado da professora Legianine Bianchi. Pode seguir aí, André. Pode começar? Pode sim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu me chamo André Gio. vou apresentar o trabalho intitulado Avaliar a qualidade da água bruta no ponto de captação e correlacionar com a única ocupação do solo aliado aos fatores ambientais e físicos da bacia hidrográfica. O trabalho foi desenvolvido por mim, André, e também pela professora doutora Dejanine Eu gostaria de citar anteriormente que o meu trabalho ele visa a complementação de um trabalho que já foi e está sendo desenvolvido na parceria da professora Dejanine. Tratando sobre a introdução. Ao longo dos anos a relação homem com os recursos vivos tem sido agravada devido às pressões provocadas pelas ações antrópicas. Essas ações são comumente relacionadas ao mau uso e ocupação do solo que podem ser traduzidas dentre outras formas na perda da qualidade da água das bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica pode ser definida como uma região topograficamente delimitada em que toda a precipitação que nela cai e descuva para a única saída do seu exutório. E alguns autores apontam que a qualidade da água das bacias hidrográficas pode vir devido a diversos fatores ambientais e físicos. Dentre esses podemos citar o uso e ocupação do solo o manejo as práticas conservacionistas a erogibilidade do solo a erogibilidade entre outros fatores a serem abordados. Nesse contexto impede esse estado do Espírito Santo que comumente desde o ano de 2014 vem sofrendo com as diversas incertezas quanto a quantidade e a qualidade da água seriam disponíveis para abastecimento humano. Diante desse cenário é importante analisar de forma comparativa os impactos dos fatores físicos e ambientais na qualidade da água dos mananciais que são comumente utilizados para abastecimento humano do estado do Espírito Santo. Dessa forma o meu trabalho tem como objetivo analisar de forma comparativa a relação entre a variação do espaço temporal do uso e ocupação do solo aliado aos fatores ambientais e físicos das bacias hidrográficas do estado do Espírito Santo com a qualidade da água bruta em pontos de captação para abastecimento público. E alguns objetivos específicos do meu trabalho são realizar uma atualização do levantamento hidrográfico sobre a influência do uso e ocupação do solo em relação à qualidade da água identificar e obter fatores de uso e manejo do solo para torcer práticas conservadas nisso declividade de comprimento de rampa e erosividade nas bacias de captação de água e também analisar a relação entre a qualidade de água e os fatores que foram obtidos. Falando um pouco sobre o levantamento biográfico realizou-se uma atualização que já tinha sido realizada em relação à influência do uso e ocupação do solo na qualidade da água essa pesquisa de levantamento biográfico foi utilizada por ter o periódico e outras bases de dados de acordo com os descritores que foram obtidos ou mesmo palavras-chave que foram obtidos em algum tipo de artigo sobre os fatores ambientais e físicos no meu trabalho da iniciação foram estipulados quatro fatores a serem abordados o fator de declividade de comprimento de rampa o fator de uso e manejo do solo de práticas conservacionistas e de erosividade o fator de declividade de comprimento de rampa pode ser compreendido como um fator topográfico ele que descreve qual seria a influência do relevo em processos que possuem a erosão ou seja o carregamento de partículas para o curso da água a forma do uso e manejo do solo ele é um fator extremamente importante pois algumas bibliografias apontam que a qualidade da água dependendo do uso destinado àquela dada localidade pode variar onde nós temos práticas que são um pouco mais conservacionistas e práticas que podem não ser tão conservacionistas assim a qualidade da água dessa forma o meu trabalho ele utilizou uma classificação que foi proposta no trabalho anteriormente determinada por Andrade 2019 onde foi feita uma classificação para o uso do solo em três tipos favoráveis desfavoráveis e outros que não puderam ser classificados até aquele momento as práticas conservacionistas e a erosividade foram obtidas também junto a um tipo de base de dados que foram disponibilizados de acordo com o meu trabalho no GeoBales para os anos de 2007 2010 e 2012 é importante destacar que as metodologias de obtenção desses fatores foram feitas de acordo com a equação universal de perda de sol e sobre o índice de qualidade da água os valores foram obtidos de acordo com o trabalho de Andrade 2019 numa parceria com o Fundo Estadual de Recursos Vírios o Fundo da Água sobre os resultados obtidos nesse trabalho nós temos que apreenda-se agora a tabela 1 que traz a análise dos fatores ambientais e físicos na qualidade da água nessa tabela foi elaborada a categorização de acordo com o índice e também os fatores ambientais e físicos e verificou-se se eles apresentaram variações do ano de 2007 até o ano de 2012 que eram as bases de dados disponibilizadas por meio desse analisando nas quais ficamos se ele apresentou uma diminuição ou se teve crescimento do seu valor ou mesmo se o mesmo se estabilizou por meio dessa tabela nós podemos concluir que três fatores não apresentaram tantas variações assim até que eles não apresentam variações de espaço temporal a decrevidade o fator P e o fator R daí não apresentam variações entretanto vou destacar aqui o fator P que na metodologia adotada ele não apresenta variação entretanto dependendo da metodologia ser desenvolvida ele pode apresentar algum tipo de variação de acordo com os dados informados ou mesmo você tem a forma como qual é a prática conservacionista que naquela dada da localidade é realmente realizada infelizmente nós não obtivemos esse dado de que prática de conservação inteira utilizada em cada batida do lugar do estado do Espírito Santo então nós tivemos que utilizar um método que foi desenvolvido no ano de 2000 para esse determinado fator o outro fator que apresentou a variação é o fator C ele foi obtido em três classes diferentes a classe 1 que são as classes favoráveis ao uso e à qualidade da água as classes 2 que são os usos desfavoráveis e o 3 que são os usos desfavoráveis e o 3 e o 3 que são os usos desfavoráveis e o 3 que são os usos desfavoráveis por meio dos resultados nós temos que o fator de erosividade e o fator R ele não apresenta nenhum tipo de variação no decorrer do tempo analisado entretanto quero destacar que todas as faixas de monitoramento desse fator foram classificadas como moderadas para todos os estados de acordo com as bases e dados disponibilizados sobre o fator de erosidade é um fator extremamente importante nota que 80% das bacias hidrográficas utilizadas para a captação de água são classificadas como forte e onduladas e apenas 3 foram classificadas como planos e dessas aproximadamente 65% tiveram aumento da qualidade da água entretanto é importante destacar que apesar da maior concentração de forças onduladas as forças onduladas tiveram a maior quantidade de bacias que tiveram redução na qualidade da água se for comparado às bacias planas do estado de direção e sobre o fator de prática conservacionista aproximadamente 90% dos fatores estão entre 0 e 1 de acordo com o valor obtido e pode influenciar negativamente na qualidade da água de acordo com a equação utilizada e por último o fator C que é considerado o fator mais importante por meio desse fator nós podemos obter uma relação entre esse fator e a qualidade da água visto que o aumento da classe que é considerada uso favorável à qualidade da água proporcionou um aumento também da qualidade da água de uma determinada localidade em contrapartida um aumento da classe que é considerado desfavorável ao uso da água também acarretou na redução da qualidade da água em uma determinada localidade dessa forma o meu trabalho ele visa contribuir para um trabalho futuro e também cabe destacar que as informações técnicas desse futuro poderão subsidiar as políticas públicas na adoção de medidas relacionadas ao gerenciamento dos recursos do vírus com o intuito de mitigar a poluição da água seja por meio de implantação de infraestruturas ou de políticas públicas medidas não estruturais em treze estratégicas das bacias dessa forma realizo o meu agradecimento à professora doutora de Janine faz os danções e também ao CNPT pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica assim eu apresento as referências bibliográficas obrigado a todos obrigado André para dar continuidade à última avaliação aí a professora Daniele Soares se depois da sua avaliação a senhora pudesse fazer a sua consideração final também para a gente conseguir fechar a sala ah claro mas está faltando uma aluna só antes de fazer a avaliação do André ela não veio a Lilian ah tá ok pode ter tido algum problema entendi então vamos lá André parabéns pelo seu trabalho você tirou a apresentação se você pudesse botar de novo ou saiu eu não sei se você tirou se ela se ela saiu porque eu gostei muito do tema eu acho que é um tema importante você mesmo falou que pode ser utilizado para políticas públicas e tal de subsídio eu imagino que tenha dado um trabalho danado porque você usou dados de muitas fontes usou software e tal teve bastante dado e eu queria que você voltasse lá na sua planilha final lá de resultados porque eu confesso que eu teve uma partezinha que eu fiquei pensando sobre esse fator C e a relação em qualidade de água eu sei que você comentou sobre isso e como a gente tem uns minutinhos queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso pode ser? Claro o fator C dentre os quatro fatores ali que foram abordados no trabalho ele é considerado com a literatura o fator mais importante diversas pesquisas já estão apontando a real influência desse fator e também do uso e ocupação do solo na qualidade da água pesquisas que vão desde os anos de 1970 também atualmente dos anos de 2001 a última pesquisa foi levantada na referência bibliográfica o fator C ele pode conforme a literatura indica indicar que de acordo com o tipo de solo ele pode existir um aumento ou uma redução da qualidade da água dito isso nós temos que o fator C no meu trabalho como dito anteriormente ele foi classificado em três formas a primeira classe ali é a classe que é favorável ao uso e também à qualidade da água a segunda classe é uma classe que é considerada desfavorável eu só vou destacar aqui que o uso de ocupação do solo ele foi obtido de acordo com os dados do geobase para todas as bacias de captação do estado do Espírito Santo nós pegamos o dia que fala que era disponibilizado pelo geobase e classificamos em cima dele então a terceira classe são os outros que também no geobase é que não tiveram nenhuma das outras duas classificações ele não apresenta de acordo com a referência bibliográfica alguma influência da qualidade da água portanto eles ficaram um pouquinho distantes daqui da tabela final então falando somente das duas classes aqui analisando as duas classes foi possível verificar de acordo com o IPA que também foi abordado por Andrade em 2019 ou seja eu não elaborei o IPA para as vacias eu só utilizei os dados que já tinham sido elencados anteriormente então eu consegui fazer uma relação entre esse fator e a qualidade da água separadamente nas minhas conclusões foi possível abordar que de acordo com a classe 1 quando ela apresenta um aumento na sua concentração e a classe 2 ela apresenta uma redução a qualidade da água consequentemente ela pode apresentar um aumento enquanto na classe 2 quando a classe 2 ela apresenta um aumento e a classe 1 apresenta uma redução a qualidade da água tende a ser reduzida eu vou destacar que em algumas exceções pode ocorrer das duas aumentarem ou das duas diminuírem e isso impacta também na qualidade da água pois como essa coisa poderia funcionar se as duas classes elas aumentam simultaneamente a qualidade da água aumenta significa que a classe 1 que é favorável o aumento que ela teve é mais influente do aumento que a classe 2 poderia ter naquela dada localidade caso as duas apresentam redução e a qualidade da água também redução pode ser pode indicar que a classe 2 ela teve um aumento mais na sua influência em relação à qualidade da água daquela dada localidade acredito seja isso Daniela por que quando agradeço pela sua explicação porque agora eu estou vendo as setinhas né então por exemplo eu estava olhando justamente algumas localidades justamente essa situação ah quando eu tenho o fator C classe 1 subindo e eu tenho classe 2 descendo o que que tinha qual era a relação com o IKEA eu comecei a fazer essas avaliações e agora você falando novamente eu consegui olhar algumas localidades eu acho bacana eu não sei se no seu trabalho escrito você colocou isso mas talvez você colocar alguns exemplos de ah em determinada localidade a gente consegue ver esse crescimento no fator C esse decrescimento talvez para ficar para o leitor um pouco mais palpável eu consegui entender o que você disse mas se você não fez isso e quiser colocar isso no trabalho escrito eu acho que seria uma boa parabéns pelo trabalho gostei bastante e essa essa tabela aqui é uma tabela muito importante porque mostra várias localidades gostei muito de ter essa noção geral e desses fatores que alguns eu nem conhecia para falar a verdade parabéns pelo trabalho obrigada muito obrigado bom eu posso fazer minhas considerações gerais então Abraão para finalizar você quer falar antes pode sim e a outra professora Márcia também está pedindo a palavra ah claro Márcia você quer falar primeiro fica à vontade deixa eu ver aqui se eu já eu estou vocês estão conseguindo me ouvir deixa eu ouvir e te ver que bom é porque eu não estou me vendo aí a gente fica meio perdido não eu passei algumas salas né fiquei assistindo o finalzinho aí do André tá eu sou da área ambiental né então eu fico procurando alguns trabalhos e eu passei mesmo para agradecer a Daniele né que é parcerona nossa e está sempre nos ajudando é agradecer também ao Abraão né por ter aceitado essa coordenação e parabenizar todos os alunos que apresentaram isso aí ótimo obrigado eu vi que uma não apresentou né que ele comentou é uma aluna Lilia não apresentou por isso que a gente está com esses minutinhos tá não tranquilo é porque ela até tinha sido remanejada sabe então eu não sei depois eu vejo com a orientadora dela o que aconteceu tá ótimo pode fazer suas considerações eu vou ficar até o finalzinho tá ótimo bom é primeira coisa é para fazer esse fechamento eu quero agradecer novamente pelo convite agradecer porque eu gosto muito de participar eu sempre aprendo muito com os trabalhos eu gosto muito de verificar o que está sendo desenvolvido pelos nossos colegas pelos estudantes essa iniciação científica é um processo muito importante essa porta de entrada para pesquisa científica eu acho muito bacana esse é um momento ímpar justamente é o fechamento de um processo de todo um ano de trabalho dos alunos que eles fizeram muitas coisas e eu fico muito feliz de ver os resultados obtidos ao longo desse processo meus parabéns para os alunos para os orientadores para as pessoas que colaboraram para o desenvolvimento desse projeto desses projetos né e é claro a equipe organizadora da jornada vocês estão de parabéns porque é um momento de muito aprendizado e crescimento para todo mundo aqui obrigada novamente obrigado gente eu faço das palavras da Daniela as minhas palavras também muito obrigado pelo convite para poder participar e ajudar de alguma forma o evento esse evento que é tão grandioso agradecer a todos os estudantes que estão fazendo pesquisa mesmo com todos os impecilhos que a gente tem nesses últimos anos né tipo pandemia verba e tudo mais então parabéns a todos muito obrigado e sabe você quer encerrar? vou fazer o encerramento dessa sala então muito obrigado você me copia o Flávio o que você veio fazer aqui? eu não posso assistir palestras dos outros mas essa tinha que assistir as que eu não estou aí você vai bem na mesma você que entrou agora no final está fora sabe que está aqui desde o início você está fora é mas ele sabe que eu não estou dando conta de ficar desde o início mas eu estou pulando vocês me interessaram bastante gostei muito do tema dessa sala mas eu não tinha te visto aí porque não aparece para mim aqui quem está estou te ouvindo tudo que você está falando aí obrigado Abraão obrigado Dani mais uma vez e a todos os alunos também obrigado aí a Márcia está de parabéns na condição do trabalho dos coordenadores do trabalho das salas é isso aí show de bola vamos em paz que o senhor nos acompanha vamos lá tchau gente muito obrigada 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 tchau 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 tchau